Uma claridade zona aqui, mas daqui a pouco eu vou ir embora. Ah, tem um monte de gente aí, viu? Ué, eu não tô vendo não, hein? Onde você tá vendo isso? Bota aí no comments. Afonso Arquilo, Samuel Pizete. Pô, tem uma galera mesmo, hein? Um monte de gente aí, viu? E eu acho que eles estão escutando a gente ou não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 em tempo já, por aí. E quando eu conheci o Marcelo, ele me disse que já tinha mais de mil projetos. Então, imagina, isso foi em 1994. É uma coisa marcante, chocante para mim, né? Já estamos nos 286, senhor aí. 286, não é, Marcelo? Pô, mas não valeu muito, não, 26 anos, pô. Baixou o ritmo aí. Baixou porque os projetos aumentam de tamanho, aí você tem que... Só fica mais complicado. Tem que fazer meio, né, Marcelo? É verdade. Bom, então vamos lá, Marcelo. Vai fundo, estamos juntos aí. Deixa eu tentar fazer de novo aqui esse compartilhamento, para ver se agora dá certo. O programa aqui é novo, então nós dois estamos aprendendo a usar. É enrolado. Compartilhou aí, Aurélio? Ainda não, está entrando. Opa, entrou. Está tudo certo? Isso. Beleza? Podemos começar? Podemos. Aurélio, como é que vai fazer? Vai parando para a pergunta, deixa para o final, como é que fica? Olha, eu vou... Eu sei que você tem umas fases aí. Toca o pau naquela primeira parte que fala do histórico, né? Da evolução dos edifícios altos. E depois eu vou ficar coletando aqui os questionamentos e a gente dá uma paradinha para ver o que que rola de conversa. Pronto, aí tu vai vendo a necessidade aí de fazer alguns tops aí. Se quiser, vamos embora. Vamos lá, estilo Vasconcelos, que começa a falar e não para nunca, né? Então vamos lá. Vamos para dormir, né? Não, vamos embora. Estamos juntos. Vamos lá. Bom, então é o seguinte. A gente pensou... O Aurélio outro dia falou para a gente mostrar uma live sobre os edifícios que a gente tem feito aqui no Ceará, né? Aí, por coincidência, o pessoal da Academia Cearense de Engenharia tinha me chamado para fazer uma... Porque lá na academia, todo mês, a gente tem uma palestra. E com a pandemia aí, a coisa ficou online, né? A gente começou a fazer online. E o pessoal me pediu para a gente falar sobre edifícios altos. Aí a gente fez uma lá sobre edifícios altos, mês passado. E essa aqui é quase a mesma coisa que a gente falou lá, mas só que está focado lá um pouquinho em calculista, né? Porque lá na academia tem engenheiros de todas as especialidades, né? E lá a gente tinha pouco tempo, era só uma hora. Então eu fui numa carreira danada, né? Sem dar tempo. Às vezes a gente até mostrar as coisas com mais calma. Mas o Aurélio disse aqui a gente tem até perto de sete horas. Então dá para ir mais tranquilo e a gente fazer uma interação e pergunta aí e tal, de maneira que a gente vai... Até sexta da manhã se tiver alguém aí, né? Oi? Até sexta da manhã se tiver alguém acompanhando mais aí. Ah! Aí está demais aí. Vamos tudo mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, então eu dividi o seguinte. Primeiro num histórico que a gente pega desde os tempos das antiguidades o sonho do homem de subir aí as edificações e chegar lá nas alturas. Depois eu peguei um apanhado da questão de como é que está o panorama dos grandes edifícios no mundo. Aí trouxe para a gente aqui, para a América do Sul, para o Brasil e terminei aqui no Ceará, né? Com o que a gente está fazendo hoje aqui. E, por último, a gente coloca mais algumas visões sobre o prazo estrutural. Quais são os sistemas que são usados nos edifícios? Nós dividimos os edifícios em três categorias. Os até 100 metros de altura, os entre 100 e 200 e os de 300 para cima, que aí são grandes edifícios mesmo. E aí as técnicas se tendem a estabilizar esses diversos tipos diferentes de estrutura. Então, como histórico, o homem sempre sonhou em construir estruturas de grande altura. Então, isso aí vem desde a antiguidade, o fascínio pelas grandes estruturas, grandes alturas. Na antiguidade, desde os tempos bíblicos, já se tem a notícia da Torre de Babel, que seria o homem tentando chegar no céu. Então, essa figura que é bíblica da Torre de Babel. E no antigo Egito, já se tem notícia, em 2600 a.C., das grandes pirâmides. Na verdade, essas pirâmides são bem altas. Então, essa chamada pirâmide verdadeira, pirâmide de Dacu, no Egito, a chamada pirâmide vermelha, ela tinha 105 metros de altura. Está certo que não se tratava de uma edificação, digamos assim, esbelta, mas é muito alto. Uma torre dessa, ou uma pirâmide dessa com 105 metros, ela é bastante alta. Naquela época, se construía um negócio desse e a gente até hoje não sabe como é que eles conseguiram. E assim, a base dela é 220 metros. e a inclinação da face da pirâmide é 43,4 graus. Material é em calcário, ela é feita em calcário, pedras em calcário. Saiba empilhando, mas ela é perfeita, você vê o formato dela. Depois tem a pirâmide de Kelps, essa daí ainda era mais alta. A altura dela, no início, era 146 metros, originalmente, mas, no passar dos anos, ela perdeu alguma altura lá em cima, as intempéries, ela foi perdendo um pouco de altura. A base dela é 230 metros e essa daí já é mais inclinada, é 51 graus. Então, houve uma evolução, mas muito alta, acho que tudo, a pirâmide. Depois a gente tem notícia dessa catedral de Lincoln, está certo? Ela é no Reino Unido, o local dela é em Lincoln, e ela é uma pirâmide, uma catedral que foi executada de 1311, e ela foi a mais alta do mundo até 1549, então, mais de um século, ela era recordista de altura. Então, no próximo quadro aqui, eu vou fazer um resumo e a gente vai ver que altura que essa catedral tinha. Então, se a gente observar aqui, a gente tem a pirâmide de Vermelha, que é aquela de 105 metros de altura, depois veio a pirâmide de Kelps, com 146 metros de altura, a catedral de Lincoln, então, é o terceiro que está relacionado aqui nesse grupo. Ela tinha 160 metros de altura, bastante alta, né? Aí tem uma série de edificações aqui, a partir de 1625, de grande altura. A igreja de São Olavo, na Estônia, são 159 metros, depois, em 1847, o monastro de Notre Dame, em Estrasburgo, na Alemanha, hoje é França, em Estrasburgo, 143 metros, a igreja de São Nicolau, na Alemanha, em Hamburgo, com 147, aqui já em 1875, então, aqui em 1800, já tinha um bocado de construções altas, sempre igrejas, né? Catedral de Notre Dame de Rouen, na França, 151 metros, em 1884, a catedral de Colônia, na Alemanha, com 157 metros, já está subindo aqui as alturas, o Monumento de Washington, nos Estados Unidos, com 169 metros, depois, a gente tem aqui o Crazy Building, já de 1931, sim, a Torre Eiffel, passei por cima aqui, a Torre Eiffel, em 1930, ela tem 300 metros de altura, o Crazy Building, em Nova Iorque, ele tem 319 metros de altura, então, na década de 30, já se tinha um edifício nessa altura, agora, 1972, até 1972, que a construção dele é de 1931, mas aquele, o Crazy, perdeu, perdeu o recorde aqui, em 1931, para o Empire State, ele ficou subverano até 1972, com 381 metros, e aí, nessa época aqui, aí entra o famoso Torre Gêmea, né, do Trade Center, com 417 metros, incluindo a antena, então, a construção dele é de 1972 até 1974, depois tem a Sears Tower, que já com 442 metros, em Chicago, aí depois surgiu a Petronas Tower em 2004, em Kuala Lampu, com 452 metros, incluindo as antenas, 2007, o Taipei 101, em Taiwan, de 508 metros, já passou a marca do meio quilômetro, e o Bush Khalifa, que hoje é o mais alto, que foi em 2008, 818 metros. Então, esse perfil aí, exatamente, a gente tem noção desse, desde lá da antiguidade, com a grande pirâmide lá, com 140 metros, aí passando pela Torre Eiffel, em Paris State, Petronas, o Taipei 101, o Trade Center, as Willetown, lá em, o Willetown, lá em Chicago, em Chicago, a CN Tower, em Toronto, essas duas aqui, mais da esquerda, antes do Bush Khalifa, são antenas de rádio, e o Bush Khalifa, o Bush Khalifa, mais de 800 metros, então, esse aqui, hoje, é o recordista, lá em Dubai. Aqui é um perfil, também, desses 10 mais altos edifícios, do mundo, que é o Shanghai World's, Financial Center, o City Tower, o One World Trade Center, que é o, que substitui hoje, as torres gêmeas, ele está com 541 metros, mas incluindo as antenas, a torre mesmo, é um pouco mais baixa. Aí, tem o Pingé, Financial Center, com 599 metros, o Shanghai e tal, esses dois na China, o Bush Khalifa, com 828. Agora, assim, está em construção, o Jordan Tower, ele vai para um quilômetro, e aqui no Brasil, com 280 metros, tem o One Tower, lá em Balneário, então, esses aqui seriam os 10 maiores do mundo, e aqui o nosso mais alto aqui, que na frente desses são pequenininhos, né? Bom, então, vamos dar uma olhada aqui, em alguns desses edifícios, só para a gente ver quais foram as soluções estruturais, e quais são as características deles, mas o que vai ser o mais alto do mundo, é o Jedatown, que é o King Tower. Ele, ele, por necessário fundações, são fundações profundas, com 60 metros de profundidade, lá, você tem a questão da pressão dos ventos, por causa dos grandes, tem tempestade de ventos, naquela região e tudo, e ele foi um prédio que, para a concepção do formato dele em planta, foi tomado os cuidados específicos, para deixar ele mais aerodinâmico, esses grandes torres sempre têm esse cuidado, o arquiteto primeiro desenha a planta, e a interação com os engenheiros de estrutura, normalmente eles são moleados, são modificados um pouco os formatos, para melhorar a questão dinâmica, né? Então, quando ele estiver terminado, ele vai ter 1.008 metros, ou 1.008 metros de altura, altíssimo, né? A localização dele é em Jedat, aqui na cidade litorânea, na Arábia Saudita, e ele tem 167 pisos acima do solo, só tem dois abaixo, porque lá a gente tem problema de nível de lençol freático, então só tem dois para baixo. Ele é um hotel, ele é composto de hotel e de apartamentos residenciais, são 439 apartamentos de residenciais, e 204 de hotel. A previsão dele é para esse ano, não sei se começou em 2013, não sei se com a pandemia aí, se houve alguma interrupção, mudança dos planos, mas a conclusão era prevista para esse ano. A propriedade dessa companhia é Jedat Economic Company, e o projeto de arquitetura é Adjans, Smith e Gordon Gill, arquitetura. Não sei se eles são americanos ou são ingleses, não tenho certeza, isso aí eu não consegui saber, não. Agora é o seguinte, o Bush Califa, o Bush Califa é interessantíssimo, o projeto do Bush Califa, ele hoje é o recordista mundial, a torre possui três asas, aqui mais na frente eu mostro o desenho dela, então ela é composta como se fosse três asas, é como se fosse uma flor, e essas pétalas vão reduzindo com a altura, e a sensação que dá é que ela vai formando uma escada em espiral, sempre na direção da esquerda, então no sentido anti-horário. E isso foi feito, além de compor a própria arquitetura, a ideia foi também de adequar o edifício, a torre, a questão do vento, de maneira que o prédio ficasse mais aerodinâmico, isso foi tudo altamente estudado, então eu tive a oportunidade até de ver uns desenhos antes de como ele era inicialmente as pontas mais angulosas, depois eles saíram booleando, na maneira que, à medida que eles iam rodando o túnel de vento e verificando a questão de aceleração e tudo, eles foram modificando a planta para ela ficar mais aerodinâmica. Então, a partir do 156, o 156 andar é de concreto, é totalmente concreto, e a partir desse andar ela é em aço, porque aí fica já lá em cima, e aí é muito estreitinho, e tinha um problema também do bombeamento, do concreto, ele passa a ser em estrutura metálica, mas na verdade ela é uma estrutura essencialmente de em concreto, e com laje lisa, são laje lisa em concreto protendido com o doalho aderente ao sistema, certo? Então, ele não tem vigas, é somente o núcleo, se desenvolve em torno de um núcleo e de paredes estruturais, e a laje plana, plana protendida. A altura são 829 metros, praticamente 830, 163 pavimentos acima do solo e um abaixo, só um abaixo, a gente todos aí tem problemas de nível do lençol. O uso é misto, é comercial, residencial, e um hotel, o hotel ocupa os andares até o 87, e há 700 apartamentos de alto luxo, do 45º até o 108º. Ele foi inaugurado em 2010, agora as obras iniciaram em 2004. O proprietário, essa empresa, Inmar Properties, o arquiteto, é um arquiteto mexicano, americano, ele é americano de origem mexicano, é Adam Smith, e a gente pode ter aqui, nesse corte, e essas plantas, a gente percebeu exatamente esse desenho, digamos assim, básico do projeto. Então, ele é composto dessas três pétalas, três pétalas, tudo isso aqui pelo meio são paredes estruturais, e tem um núcleo aqui em formato de triângulo, e essas pétalas aqui, à medida que vão subindo, elas vão reduzindo. Aqui eu tenho várias seções, aqui tem um embasamento, um grupo de pavimentos com a mesma seção, a mesma planta, digamos assim, depois outro grupo de pavimentos com outro tipo de planta, e assim vai subindo. Aqui é outra metade do período do prédio, a partir desse andar aqui, aqui passa a ser metálico. Aí a planta vai bem reduzida. Então, você sai diminuindo as pétalas, vai diminuindo até chegar no último pavimento. Essa figura aqui é bem interessante, porque a gente tem uma noção de como é que o formato das plantas vão aparecendo. Essa verde azulada aqui mais embaixo é o embasamento, onde as pétalas são maiores. Depois eu tenho esse grupo aqui verde, que corresponde a este, esse aqui. Não sei se está dando para ver o mouse, eu estou procurando acompanhar com o mouse. Aurelio, está dando para ver o mouse? Aurelio? Não, está assim, está assim. Quando eu faço assim, o mouse aparece? Aparece. Até porque é para fazer a ligação aqui. Então, esse verde aqui, ele é essa planta, que eles colocam aqui como planta zero. Depois eu tenho a planta um, que é essa aqui, que corresponde a esse segundo aqui. Aí vai, é diminuindo. Vai subindo aqui, esse grupo aqui, eu tenho esse tipo de planta. Aqui lá para cima, já vai pegando esse, esses azuis aqui, já são esses. Daqui para cima, já é a parte metálica. Nesse último trecho aqui, é a parte metálica. Daqui para baixo, já é tudo no concreto. Construção dele, aqui tem umas fotos da construção. É desafiador, de fato, você ter um prédio tão alto desse. Toda a logística, de concretagem, de subida de formas, a questão das formas deles, são formas trepantes na parte das paredes do núcleo. E as lajes são todas las planas. Isso aqui, eles vão subindo e completamente fechados, para poder não haver risco de perda. de material, de pessoal que está trabalhando. E sempre trabalhando sempre com gruas. Então, as gruas auto-ascensionais, o prédio vai subindo, vai acompanhando. Não são gruas que vêm independente lá de baixo, que a gente é muito acostumado a ver aqui no Brasil aquelas que ficam lá de fora. Aqui não. E vai subindo junto com o prédio. E outra coisa interessante é que essas gruas não são de braço horizontal. Elas são mais para guindaste, porque braço horizontal, às vezes, quando você vai trabalhar com elas, ele acaba perturbando muito os vizinhos. Se bem que aqui, essa área todinha é só deles. Não teria muito se preocupar em termos de vizinhos. Bom, então, outro edifício que é bem emblemático, que é um dos mais altos do mundo, mas aí tem uma história por conta dos atentados de 2001, é o One Trade Center. O One World Trade Center está hoje no lugar onde eram as antigas torres gêmeas. Na verdade, o complexo World Trade Center não eram só as duas torres gêmeas. Ele tinha as duas torres gêmeas, vários outros prédios menores em redor e um conjunto de shopping center. Então, lá embaixo, inclusive, todos os subsolos eram interligados, pegando isso tudo, e você tinha acesso lá por baixo, além das torres, você tinha acesso a uma parte do complexo de lojas e tudo que tinha lá por baixo. Eu tive uma oportunidade, eu e a Denise, a gente, em 2012, a gente ganhou o Prêmio Talento Estrutural do Castelão e a gente foi, recebeu como prêmio aí da ABESA e visitar as obras do Outro Trade Center. A gente teve sorte porque nós estávamos lá no dia da concretagem da última laje, a última laje, passamos quase um dia todo lá, foi muito interessante a visita, eu achava que ia ser uma visita meia boca, daquela de só olhar assim, a gente não ter chance de percorrer o prédio em si, mas não, a gente teve a oportunidade de visitar o prédio desde o subsolo até a cobertura, a única condição que eles pediram a gente é que eles tiverem deixado as máquinas fotográficas lá embaixo, não podiam fotografar nada, e quando a gente chegou lá no último pavimento, aí eles abriram a seção e para a gente tirar uma foto, aí quem estava com o celular, mas foi foto de celular até, o engenheiro deles lá que tirou foto da gente lá, mas o importante é que a gente conseguiu ver bastante, e outra coisa que eles não me mostraram, que eu insisti para eles dizerem qual o pavimento era e qual o tipo, era qual era o sistema de massa móvel para equilibrar o prédio com respeito para a questão das oscilações, não é da questão dinâmica, eles disseram, não, nós não podemos dizer em quais andares nem qual é o sistema, mas o certo é que tem, agora eu não soube nem em quantos pavimentos seriam, se é só em um ou se é mais de um, mas ele tem o sistema, e esses outros edifícios aqui vizinhos, hoje, parte deles, uma parte ficou dos antigos, mas eles foram construídos novos, na verdade, o sistema, o complexo todo, ele tem a One Tower, que é a principal, que é essa mais alta, e outras torres menores, que são, faz parte do sistema todo, do complexo todo, né, então ele, hoje em dia, o, ele é um prédio considerado moderno e seguro, e ele usa, basicamente, a tecnologia do concreto, tá certo? Então, ele é um prédio de estrutura híbrida, mas, essencialmente, em concreto. Em alguns pontos, as fundações deles chegam a 185 metros de profundidade, porque, na verdade, não é que seja sobre estaca, lá eles têm vários subsolos para baixo, se não me engano, lá eles tinham medido que eram cinco subsolos, é verdade, tá aqui, são 94 andares e cinco pavelos de subsolo. Nós fomos até o último subsolo, e o último subsolo, ele é montado em cima de um grande radier, um radier com espessura enorme, lá, e ele é atirantado, então, esses 185 metros de profundidade são dois tirantes, eles meteram tirante lá no radier, para ele estabilizar lá, porque ele encontra rocha, quando eles escavam lá, é a rocha do fundo do rio, certo? Então, ele é montado em cima disso. Eles, como tudo americano gosta de deixar museu, eles fizeram o seguinte, eles deixaram uma parte das fundações das antigas torres gêmeas, ficou lá, e eles, eles construíram um museu, fizeram um museu, durante a época da construção, esse museu estava em outra edificação, mas, após a conclusão, eles transferiram o museu lá para o subsolo da Torre 1, atualmente, e esse museu, ele tem várias relíquias lá do antigo, da antiga torre, tem fotos de pessoas, tem fotos de resgate, coisa bem que o American gosta, de fazer esses museus, e deixaram lá um pedaço da fundação antiga e um pedaço das contenções. Então, a gente teve uma quantidade de visitar isso, mas hoje faz parte lá do museu das torres gêmeas. Então, é o seguinte, ele tem, na verdade, 541 metros de altura, são 94 andares para cima e 5 para baixo, ele tem o seu uso comercial, ele foi inaugurado em 2014, as obras iniciaram em 2006, nós estivemos lá em 2012, não, 2013, nós estivemos lá em 2013, a estrutura, a estrutura híbrida, a estrutura de aço e concreto, só que preponderantemente concreto. Quem é o dono da obra é essa, é a Authority of New York and New Jersey, chamada de Dust Organization, são dois donos lá, e o projeto de arquitetura desses Kidmore, Bowling and Merrill, e a estrutura, a estrutura é da WSP, esse pessoal aqui, esse autor desse projeto, eles tiveram aqui no Ibracom, aqui do Ceará, do ano passado, veio um engenheiro deles falar sobre edifícios altos, tá certo? Foi muito boa a palestra, ele mostrou aqui o desenvolvimento desses projetos, e mostrou o desenvolvimento também do O300, só que ele mostra mais ou menos, não tem, não abrem totalmente não, porque os projetos são, tem muita coisa que eles não mostram, né? Aqui a gente tem um skyline lá de hoje em dia, né? Com o perfil de Nova York, os edifícios daquela época da década de 30, década de 40, eram meio sombrios, né? Com aquela cor, meia cor de barro, né? E os prédios mais modernos, eles têm mais uma coloração mais futurista, né? Então, a Torre 1, ela se destaca de fato, lá, do perfil de Nova York, né? Do skyline. Isso aqui é uma foto tirada lá do Brooklyn. Bom, isso aqui é uma planta de um pavimento tipo, digamos assim, e a gente tem noção, ele, se a gente olhar aqui, voltando aqui um pouco, opa, essa foto aqui, a gente vê que ele tem essas, ele é como se fosse esse encontro de vários vértices aqui, ele vai formando como se fosse uma pedra de diamante, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, ó, essa planta aqui, em formato de um quadrado, é lá na base, e à medida que vai subindo, isso aqui caminha para cá, né? Aí vai formando esses planos inclinados que formam essas fachadas aqui do prédio. Isso tudo aqui é concreto, esse miolo aqui todinho, o coure todinho, é concreto, todo concreto. E essas paredes principais têm um metro de espessura. Agora, esses pilares aqui, nesse pavimento aqui, é porque já morreram alguns pilares lá de baixo, mas esses são metálicos, esses aqui são metálicos, porque eles fazem parte da fachada. Se a gente voltar aqui para trás, aqui a gente, a fachada dele aqui, do prédio, ele, a própria fachada já chega com pilares que vão servir para segurar a fachada metálica do prédio. Então, ele, e essa laje aqui é concreta, isso aqui é concreta, não fizeram mais de metálica. O engenheiro que estava acompanhando a gente, ele encheu a boca para dizer que esse prédio aqui era prova de atentados. tem licença aqui, você pode entrar com a fião aqui, não vai acontecer nada. Então, é o seguinte, os pilares que tem de concreto lá são pilares de seção quadrada e tem vergalhões de 32 milímetros na periferia dos pilares e o miolo sempre tem um perfil H. Então, ele é um pilar de concreto, mas com um perfil H metálico no centro. Agora, esses demais aqui que formam essas paredes do core, todos são de concreto armado, sempre com barras de 32 milímetros, ele gosta muito de usá-las bem espaçadas e barras grossas. E a laje é de concreto armado, convencional, certo? Esse apoio nesses pilares de metálico aqui da borda. Nos subsolos, os pilares, eles são com essa seção quadrada, o FCK lá, eles têm mais de 100 MPa e nesses pilares do subsolo tem uma coisa interessante, eles revestiram os pilares com um tipo de fibra que ela não pega fogo. Isso porque ainda na época das torres gêmeas, o Giro lá me falou que houve um atentado, isso apareceu na década de 90, os caras entraram com um carro-bomba, porque lá embaixo as docas dos shoppings, é um movimento, é uma cidade lá embaixo. E o que é que acontece? Você, por mais controle que tenha de segurança, sempre corre o risco do maluco entrar lá embaixo com o terrorista e fazer alguma coisa. E na época das torres gêmeas, houve um atentado desse tipo, explodiram um caminhão-furgão com bomba lá embaixo e houve um princípio de incêndio e o fato é que não teve grandes consequências, porque depois é que eles bolaram o atentado para derrubar com os aviões. Mas eles, para poder não ter perigo nenhum, por isso que eles consideram que a obra é muito segura, os pilares lá dos cinco subsolos são revestidos com essa fibra especial que não pega fogo. Então, se ocorrer um atentado que haja um incêndio lá embaixo, o fogo não vai atingir a estrutura principal do prédio, tá certo? Então, eles são todos revestidos com isso. Bom, agora vindo para o nosso Brasil aqui, o Zé de Fissalto no Brasil, né? Então, a gente tem aí o Yacht House, né? Ele está localizado lá na marina do Rio Camboriú, na Barra Sul de Valdeiro Camboriú. O empreendimento é dessa empresa Pasqualotto, IGT, empreendimentos, e tem a assinatura do design italiano Pini Farina, né? As duas torres são exclusivamente de uso residencial e elas vão chegar a 275 metros de altura. Então, ela fica num patamar aí acima dos 200 metros, né? já são um edifício de fato de grande altura, né? E, assim, eles estão divididos em 75 pavimentos, sendo 252 apartamentos. Quem tem uma dessas coberturas aqui é o Neymar. Eu estive lá nessa obra ano passado, meu amigo Cachoeira me levou lá, que ele é o homem do Oscar Ramirez aqui no Brasil, e a gente estava lá com um evento, eu e o Denis estávamos lá com um evento de edifício de altura lá no Balneário, e até foi o Fábio Albino que organizou isso, eu fui lá dar uma palestra, aí eu comecei com o Cachoeira, o Cachoeira foi, levou a gente para visitar a obra, e foi muito, muito gentil, e a gente visitou ela toda e tudo, e aí, o último pavimento de uma das torres, se não me engano, peraí, essa torre do lado de cá, e aqui a ponte é, essa torre do lado de cá é do Neymar, então aqui só tem peso pesado aí, né, então é o seguinte, a estrutura, ela deve estar concluída, era para estar concluída as obras esse ano, agora eu também não sei se, por conta aí da pandemia, se houve algum alongamento do prazo, agora a estrutura é toda concreta armada, tudo concreta armada. outra torre muito alta, lá em Balneário, essa é o One Tower, né, ela também disputa o espaço lá com, o recorde lá com a Iacht Tower, mas ela tem 263 metros, o Iacht tem 275, né, então essa aqui é um pouco, não é baixo, são 70 metros, ou 70 pavimentos, e ele é residencial também, a construção iniciou em 2015, então ele é posterior ao Iacht, e ele só está para terminar em 2022, a estrutura também dele é em concreta armada, também em concreta armada. Depois, na sequência, vem o Infinite Coast, né, são 66 metros, ou 66 pavimentos, é mais baixo, 237 metros, mas todos esses três aí são, eles rompem a barreira dos 200 metros, e eles têm três tipos de plantas, de apartamento, e está lá na, na Barra Norte, né, no Balneário, e as obras do iniciado em 2013, e ele terminou em 2017, então esse aqui já está funcionando a plena força aí. Tem o Epic, né, que ele terminou em 2014, também bem alto, são 220 metros, bem acima da barreira dos 200 metros, são 58 pavimentos, também é de frente para o mar, na Barra Sul, lá em Balneário Camboriú, certo? Estrutura também em concreta armada, foi um concreta armada. Aí aqui, é um quadro, né, que a gente tem um resumo de como é que estão esses grandes prédios aqui no Brasil, então, se a gente pegar, por exemplo, o primeiro aqui, o Antal, já está, porque o IACH não aparece aqui, porque ele ainda está em construção, mas o Antal, hoje, é o mais alto, né, são 280 metros, já está pertinho lá do, dos 300 metros, né, inauguração prevista para 222. Ah, não, isso aqui não está terminado, não, isso aqui ainda é o mais alto deles, 280. Depois tem o Boreal Tower, também em Balneário, são 220 metros, inauguração para 2021, que dá tudo por construir ainda, o Phoenix Tower, também em Balneário, 215, para 2020. agora é interessante aqui, João Pessoa aparece aqui com o Residencial Liege, são 177 metros, quer dizer, fica abaixo da barriga dos 200, mas é bem alto, né, 54 pavimentos, inauguração para esse ano, esse ano. Agora em São Paulo tem o Platina, 220, são 175 metros, também bem alto, 50 pavimentos, inauguração para 2021. Também tem o Figueira, Alto do Tatuapé, tem uns 170 metros, também, 52 pavimentos, 2021. E tem aqui um em Ponta Grossa, Ponta Grossa aparece aqui, com esse Vogue Square Garden, 170 metros de altura, para 2025, esse aqui deve estar começando agora, para 2025. Depois vem o Alameda Jardins, em Balneário, também, 169, esse aqui já, são em Balneário, mais abaixo dos 200 metros. Esse aqui terminou em 2015. Aí aparece o Splendor em Rondonópolis, 165 metros, está previsto para 2023, são com 38 pavimentos, aqui o pé direito desse deve ser um bocado alto, porque só são 38 pavimentos e ele tem 165 metros. Aí aparece o Vertigo Premium, o Campo Grande, 162 metros, para 2021. Então, eu vi aqui várias cidades aqui já aparecendo no mapa aqui das grandes edificações, agora acima de 200 metros só o Balneário, só o Balneário que tem. Agora, na América Latina, na América Latina, aqui a gente aparece Cidade do México, Cidade do México, com 305 metros, ou seja, aqui já passando a barreira dos 300 metros, isso aqui, inauguração para 2020, está terminada em Monte Rei, certo? 305 metros. Aí tem a Grande Torre Santiago, a Grande Torre Santiago, ela tem 300 metros, cravado. essa torre aqui, eu tive a oportunidade, ela foi inaugurada em 2014, eu estive em Santiago, depois eu estive, depois disso, já com ele inaugurado, mas em 2012 ou 2013, por aí, eles estavam perto de inaugurar esse prédio, eu estive lá em Santiago, eu não fui às obras, eu passei em frente só lá, e eu tive a oportunidade de ir ao meu hotel, eu ficava em frente a essa torre, então, eu chegava na janela e ficava olhando lá os caras trabalhando, mas ele estava com estrutura concluída e estavam trabalhando os acabamentos, mas ele é muito alto, a gente vê ele, o lugar que você tinha em Santiago, você olha, você está vendo o prédio. Depois a gente tem a cidade do Panamá, aparecendo aqui, então, aqui os grandes edifícios da América Latina, tem Monte Rei, Santiago, cidade do Panamá, com 284, então, esse aqui, cidade do Panamá, ele tem muitos edifícios altos, mas não tem nenhum acima de 300, não, esse aqui é o de Bahia, Gran Panamá, 284 metros, 170 pavimentos, ele foi inaugurado em 2011, depois a gente aparece aqui, já aparecendo no seleto grupo aqui da América Latina, o Yacht House, Yacht House aqui com 281 metros, encostando aqui, esse aqui da cidade do Panamá, então, bem altão mesmo, aqui o Yacht House, só que, aqui estava colocando a inauguração de 2019, mas não foi não, ele não inaugurou ano passado não, está errado esse quadrinho aqui, a cidade do Panamá, de novo, aqui 280 metros, tem o Taui Vintni, cidade do Panamá, torres gêmeas, e são 280 metros, ele foi inaugurado em 2012, aí Monterrey de novo, então a cidade do Panamá se destaca, com grandes torres, e a cidade de Monterrey também, a torre Cori, são 280 metros, mas esses aqui não passam da barreira dos 300, 200, então já aqui foi em 2017, depois a cidade do Panamá de novo, o Bixer Financial Center, 267 metros, esse aqui foi em 2013, depois a cidade do Panamá de novo, com 266 metros, The Point, 2010, então você vê que desde há algum tempo já, a cidade do Panamá se destaca com grandes edificações, trazendo agora para o nosso Ceará aqui, vendo o que tem acontecido por aqui, aqui passou muitos anos para começar os prédios a crescer de tamanho, os prédios sempre eram baixinhos, e até a década de 70, os edifícios eram abaixo de 10 pavimentos, tanto que se você percorrer a cidade, você vai, a gente pela altura dos prédios, a gente sabe a época em que foi construído, então, os prédios mais baixos, abaixo de 10 pavimentos, foi tudo até a década de 70, então, difícil, pequena altura. Depois disso, começaram a subir os edifícios, agora, o porquê disso foi por causa da mudança dos códigos urbanos, porque antes havia uma limitação das edificações serem baixas, porque havia um argumento muito usado aqui pela pessoal que trabalhava nessa questão dos planos diretores, que era se aumentasse a altura dos prédios, você ia ter a cidade mais quente. Aqui já é quente, quente por natureza, nós estamos a 5 graus do Equador, da linha do Equador, então, aqui é quente. E aí, para amenizar a situação, o que ajuda a gente aqui a viver bem aqui na região do Ceará são os ventos, né, os ventos aqui são dominantemente sudeste e venta o ano todo, com uma pequena redução desses ventos nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, depois começa a aumentar e vai indo e agora nós estamos no final da temporada de ventos, a temporada de ventos começa final de junho, vai até setembro, com o pico em agosto, agosto é o mês que venta mais. Então, havia uma ideia de que se você aumentasse as alturas dos prédios, você ia para erradicar a ventilação na cidade, como um todo, né, então, na década de 90, mudou, houve uma mudança dos códigos de postura da cidade e aí permitir os prédios até 15 pavimentos. Aí, mais uma vez, a gente vai passeando pela cidade e vendo, rapaz, esse aqui foi da década de 70, esse aqui, década de 80, década de 90, a gente vai vendo pelas alturas dos prédios e também pelo próprio desenho de arquitetura, né, que os prédios vão ficando mais arrojados. Assim, após 2000, aí, houve outra mudança no plano diretor e aí se permitiu o edifício até 100 metros, na verdade, não era nem com o valor de quantos pavimentos, não, era 100 metros, na verdade, o código urbano era 97, ou era 95, era um número dessa forma, incluindo a caixa d'água, então, todos os pavimentos tinham que, todos os prédios tinham que estar encaixados aí. Então, se você botar mesmo um pé direito baixinho, mais apertado, não passava de 30 pavimentos, né, isso em função dessa limitação do gabarito e aí a gente procurava, inclusive, fazer projeto, por isso, foi um dos motivos da gente desenvolver aqui a questão dos edifícios com 100 vigas ou com o mínimo de vigas possível, era exatamente por conta de a gente tentar encaixar mais pavimentos numa altura limitada, que não podia mexer nela, e a partir dos últimos anos, de quatro anos atrás, começou a movimentação para mudar o código de obras, permitindo exatamente liberar essa altura para poder se construir edifícios acima de 100 metros. E isso foi conseguido, foi uma confusão danada, teve pessoal aí dos institutos de meio ambiente, de associação de arquitetos para não subir porque ia acontecer problema, o certo é que o pessoal foi fazendo estudo e viu que o problema não é a altura do edifício, o problema é a distância de um para o outro, para você permitir que haja circulação de vento, se você trabalhar com edifícios baixos, mas ele for tudo coladinho no outro, dali para baixo não vai ter vento, ele vai ficar daí para cima, vai se formar uma barreira de prédios e não vai ventilar. Agora, se os prédios sobem, mas se mantém afastamentos, e aí o código hoje prevê isso, à medida que você vai aumentando a altura, você tem espaçamentos maiores entre os prédios, aí você mantém uma boa circulação de ar e até você cria, digamos assim, corredores de ar, e isso se percebe, isso, o que a gente chama aqui de vento encanado, você passa numa rua, um prédio de um lado do outro, você passa daquele vento danado entre os edifícios. Então, hoje é permitido a altura dos prédios acima de 100, não há mais limitação, o que acontece é que você tem que comprar o ar que está em cima, o espaço está acima, não tem a questão da outorga, o construtor pode fazer a altura que ele quiser, agora o que vai acontecer é que ele, à medida que ele for passando de determinadas alturas, em função do tamanho do terreno, índice de aproveitamento, etc., ele tem que comprar o espaço para cima, então a prefeitura ainda arrumou uma maneira de arrecadar. Bom, essa foto aqui é uma foto da Praia de Iracema, o Aurélio deve conhecer bem isso aqui, eu gosto de colocar essa foto porque esses edifícios aqui, todos foram projetos nossos, mas tem uma característica distintas aqui das épocas, então, por exemplo, esse edifício aqui já estava concluído, ele foi da década de 90, se a gente olhar aqui ele tem 25 ou são 26 pavimentos aqui, e esse foi um típico projeto em que ele teve que ficar encaixado naquele gabarito, e, para tanto, o pé direito foi o menor possível que se colocou, então esse prédio não tem vigas, ele é um prédio de concreto protendido, na época de Curduário aderente, mas ele é feito sem vigas para poder a gente ganhar mais espaço aqui dentro. Inclusive, teve até um mal-estar na época que existia uma revista que era técnica e essa revista, não, era arquitetura era arquitetura de construções, sei lá, era uma revista da editora Pini, e sempre tinha lá atrás na última sessão dela a arquitetura do protendido, e o Eugênio Caldura até que vibrava com isso, a gente pôs alguns projetos que a gente fez naquela década, na década de 90 de concreto protendido, que era raro, e esse prédio aqui apareceu nele, e o repórter da Pini, ele teve com os arquitetos, que era o ACI, que é um dos melhores daqui, um dos mais antigos, e o Francisco Iça, o arquiteto, disse que para poder contornar o código urbano, a gente tinha feito os projetos sem vigas para encaixar mais pavimentos, aí o repórter lá colocou assim, para driblar o código urbano foi feito, aí o pessoal lá não foi para enganar o código, era para encaixar o código, então, mas tudo bem, mas a gente foi construído esse prédio, esse aqui também em concreto protendido, só que esse é mais baixinho, então, a gente vê pela data, aquelas datas que eu falei, esse aqui que já estava sendo construído também encaixado no gabarito, isso é em concreto protendido, mas já com o corduário engraxado, também não tem vigas, para poder a gente conseguir encaixar o gabarito, e esse estava em construção, também em concreto protendido, com o corduário engraxado, também na mesma raciocínio, de cabelo dentro do gabarito, todas essas obras aqui são do mesmo construtor, a Caltech, engenharia, e ele até hoje trabalha conosco com a parte de concreto protendido, com o corduário engraxado hoje, eu gosto de colocar isso aqui também o seguinte, porque para a gente mostrar exatamente a questão da limitação do gabarito, esse edifício tem 90 metros, ele foi há alguns anos o edifício mais alto do Ceará, e ele foi construído em Juazeiro Norte, esse prédio aqui, ele está lá até hoje, chama-se Pássio de Zer Menezes, a construtora foi a IB Engenharia de um amigo meu de faculdade, o Astaco Barbosa, Sobreira, e ele foi muitos anos um recordista, quer dizer, 90 metros e no interior do Ceará, bem interessante isso aqui. Bom, e agora a gente começa a pegar os edifícios que são da nova leva, são os edifícios que estão agora após a mudança do Código de Posturas, onde os edifícios começaram a pegar alturas maiores, e aí a gente começa a ter edifícios acima de 100 metros de altura, e o primeiro aqui que a gente fez com essa altura, que está em construção, mas está terminando, a estrutura dele terminou semana passada, certo? Então, ele está entrando agora na fase de acabamento, chama-se Edifício Solar Praça Portugal, ele tem 37 pavimentos, tem 125 metros de altura. A construtora que está responsável por ele é a construtora diagonal, e o arquiteto é o Daniel Arruda, arquiteto, arquiteto relativamente novo, da safra nova de arquiteto, mas muito, muito arrojado, gosta de projetos com boa plástica, e está envolvido nesses edifícios de grande altura, certo? Então, esse aqui, digamos assim, está inaugurando essa fase nova de edifícios de grande altura. Ele fica em frente a uma praça chamada Praça Portugal, a vista dele é bonita, porque a gente vê, ele não está na praia, está no bairro Meirelles, mas é afastado da praia uns, quase um quilômetro, mas de lá a gente consegue avistar uma nesgazinha da praia e se vê a Avenida D. Luís, que você vê até as lunas da Praia do Futuro. O edifício bem alto, lá da cobertura, a gente consegue ver. Esse edifício, ele está em projeto, ele está, nós estamos trabalhando nele agora, ainda está numa fase de, o projeto estrutural não está pronto ainda, porque a arquitetura também está sofrendo algumas mudanças, mas ele está em estudo ainda, nós já processamos algumas vezes, já mudamos algumas vezes, porque a arquitetura já mudou bastante, mas ele é um edifício que vai ficar muito interessante, ele tem, ele é um edifício chamado edifício DC 360, o que desse nome? Esse primeiro DC significa Dona Cotinha, a Dona Cotinha era a senhora que era dona da casa, da casa onde, onde hoje em dia é esse terreno aí. A casa hoje em dia funciona num bar chamado Boteco, é bem tradicional aqui em Fortaleza, ele vai ser demolido, a construção dele, e por que que a Dona Cotinha era dona da casa? A Dona Cotinha era casada com o senador Gereissat, Carlos Gereissat, que é pai do senador hoje, Tasso Gereissat, que foi governador aqui do Ceará, e essa casa era tradicional, então vai ser construído o leito local, e a princípio o prédio começou a ser chamado só lá Dona Cotinha, mas o que que acontece? Aí, ele como é um apartamento por andar, aí você consegue num apartamento ver 360 graus, 360 graus da cidade, eles acabaram a partir de marketing, né, e transformaram o nome do prédio em DC 360, então ele, a pessoa que tiver no apartamento vai conseguir ver a cidade em 360 graus, eles são 31 pavimentos, 137 metros de altura, aí, Luiz Fios Arquiteto, agora, ele tem uns balanços muito grandes, tá certo? Eu vou mostrar daqui a pouco a planta dele, mas ele, normalmente, ele já tem um balanço de 6 metros nos apartamentos aqui padrão, e nesse ponto aqui onde ele aumenta mais, esse balanço aqui chega a 9 metros, então é bem generoso, tá certo? Aqui é um skyline de como ficará, né, essa região aqui da praia, aqui a gente tem prédios com alturas mais baixas, aqueles, esses mais baixinhos aqui, aqueles da década de 70, 80, e vai subindo mais um pouco à medida que foi passando o tempo, mas mesmo assim, ele se destaca do resto da paisagem devido à altura dele, né, e nessa outra, nessa outra foto aqui a gente consegue ver os balanços enormes, esses balanços muito grandes, e a gente vê o restante do perfil da cidade, de uns prédios mais baixos, outros aumentando de acordo com o meu disco, à medida que o tempo foi passando e o código de postura mudando, os prédios foram crescendo um pouquinho e agora liberou, né. Agora, esse aqui é um prédio que ele está para começar a obra, no momento está sendo feito o estúdio de Tum de Vento, está sendo feito no Rio Grande do Sul, esse edifício se chama edifício Epic, eles são 49 pavimentos e tem 165 metros de altura, a costura é a diagonal e a arquitetura é do Daniel Arruda, aquele mesmo arquiteto do edifício Solar Praça Portugal. Então, a gente vê que ele tem um formato de acordo aqui que vai subindo, ele vai dançando, né, bem fluido, né, o formato da fachada dele, vai tomando diferentes posições, tanto desse lado quanto aqui, esse balanço aqui, ele vai mudando a posição dele, daqui a pouco eu mostro a planta dele, mostrar como é que isso aqui ocorre, né, então ele vai variando, aqui em cima tem um heliponto, mas a arquitetura dele é muito bonita, ele fica em frente ao clube ideal, a praia está aqui logo na frente, o ideal clube é um clube tradicional e, por sorte, pelo fato de existir esse clube, acho que isso aqui nunca vai ser demolido, as pessoas que vão estar nesse prédio vão sempre ter a vista do mar aí na frente, o mar da Praia de Iracena. Esse aqui é que é o edifício, digamos assim, mais alto hoje em construção e à medida que os outros vierem depois, obviamente, ele vai perder o recorde, né, mas são 167 metros de altura, ele está em construção, a estrutura está subindo, é o edifício da Constituição Comé, o arquiteto é o Daniel, o Daniel Arruda, tá certo? o Daniel está em vários projetos envolvidos em projetos de grande altura, então, só comparar aqui com os prédios vizinhos, a altura desses prédios aqui, aqui a gente tem a altura deles, esse aqui está quase três vezes a altura, então, de fato, a gente pode ver uma mudança no perfil da cidade, né, tem outro, outra, digamos assim, perspectiva da edifícia, ele também tem uma das características dele é mudar de pavimento para pavimento, tem algumas mudanças, né, para dar uma certa, não tanto quanto o Epic, né, o Epic, ele de fato tem um jogo maior, né, de fachada, mas esse, esse de qualquer forma tem, ele fica na Beira Mar, no, no, no bairro do Mucuripe, ele não fica exatamente na Avenida Beira Mar, ele fica um tanto recuado, porque na frente tem uma praça, uma praça que está toda urbanizada já, que é a chamada Praça do Riacho Maceió, então, ficou muito bacana o local, porque a pessoa está vendo o mar, mas não está exatamente na Avenida, está mais para trás, está mais sossegado aqui. Bom, agora o projeto estrutural, né, a gente mostrou aí o que é que a gente tem aí no mundo, o que é que mostramos o que é que tem aqui pelo Brasil, América do Sul, o que é que a gente está começando a fazer por aqui, agora vamos comentar um pouquinho como é que funciona o projeto estrutural. Então, a gente dividiu em três categorias aí de edifícios, certo, um edifício com menos de 100 metros, e aí o raciocínio para a gente estabilizar o prédio vai ser um, e as técnicas, né, e as soluções estruturais vai ser um, os edifícios normalmente entre 100 e 200 metros, já vai ter outra técnica, e os prédios acima de 200 metros, que aí vai subir mais aí uns de 300, 400 e aí por diante, né, os grandes torres. O que é que é feito para, em termos de sistemas estruturais, para que o prédio fique estável e que o comportamento dinâmico dele, na quente que precisa ser analisado, comportamento dinâmico seja satisfatório, né, então assim, os edifícios abaixo de 100 metros, né, são os sistemas estruturais mais usados, né, e quais são os, como é que a gente vai tratar com isso, né, então normalmente, esses prédios a gente vai ter que dotá-los, né, ou de pórticos espaciais, então, o prédio, se ele for vigado, né, se for um prédio convencional, com vigas, normalmente o sistema de contraventamento dele vai ser com alguns pórticos, ou todos os pórticos, aí o calculista que vai escolher, né, ou você pode trabalhar com núcleos rígidos, então, jogar a responsabilidade da rigidez do prédio, rigidez lateral para os núcleos, ou ainda, você pode trabalhar com paredes estruturais, que, aqui no Brasil, para esses prédios mais baixos, é muito raro se usar isso, e você pode usar também combinação dos sistemas assim, ou pórticos com núcleos, ou pórticos com paredes, ou núcleos com paredes estruturais, ou núcleos com pórticos, então, pode ser combinação de saída, certo? O cálculo, normalmente, é o cálculo, somente o cálculo estático, né, no prédio, até essa altura, se faz apenas os cálculos estáticos, não tem essa preocupação com o cálculo dinâmico. Agora, sim, tem que verificar as deformações, checar as verificações entre pavimentos, e a deformação global do prédio, lá no topo, e a verificação das análises, tem que ser feita a análise de segunda ordem, ou o nosso famoso P delta, ou então, o prático gamma Z, mas tem que ser feito a avaliação da análise de segunda ordem. O P delta, tem uma maneira de você trabalhar, só dá para fazer sistema computacional, e o gamma Z dá para fazer até na mão, né, é um sistema, é uma verificação genial, né, que foi bolada pelo professor Vasconcelos e o professor Mário Franco, mas que funciona muito bem, desde que os prédios se estejam enquadrados dentro das condições de simplificação que eles colocaram, né, não é todo projeto que você pode usar, não. bom, então, aqui tem essa figurinha que eu tirei lá do livro do professor Fusco, Solicitações Normais, que ele é bem didático, né, é uma figurinha bem didática que a gente consegue aqui raciocinar o que seriam as estruturas de contraventamento e as estruturas contraventadas, então, por exemplo, numa estrutura, então essa aqui, né, eu teria, basicamente, por exemplo, aqui uma parede estrutural, né, parede estrutural e aqui uma treliça espacial, uma treliça estrutural. Então, essa estrutura e essa estrutura, elas são estruturas de contraventamento, então, elas, devido a rigidez dela, ela vai conseguir contraventar a estrutura, ou seja, elas vão resistir aos esforços horizontais de vir do vento ou ao sismo, se for o caso. Já esse pilazinho aqui, que está aqui no meio, esse aqui, ó, ele não tem rigidez lateral e aí ele é uma estrutura contraventada, então ela vai, para ela não se deformar na horizontal, ela vai estar segurada é que ela, em cada pavimento, esteja apoiada na horizontalmente, nessa laje, nessa laje, que quem é responsável por essa estrutura não se deslocar ou se deslocar pouco é a estrutura de contraventamento. Aqui eu teria paredes estruturais e aqui uma treliça, que no caso de concreto, isso aqui é muito difícil a gente fazer, isso aqui é comum na estrutura metálica. Agora aqui, eu tenho outro exemplo, que é esse núcleo, esse núcleo aqui rígido no edifício e aqui, esse seria a estrutura de contraventamento e esse aqui é a estrutura contraventada. Então, a gente tem que ter em mente, toda a vida que estiver projetando no edifício, em projetar esses dois elementos diferentes, porque assim, ao fazer a distribuição de pilares dessas regiões rígidas, a gente tem que estar trabalhando em conjunto com o arquiteto para poder conseguir encaixar isso aí na arquitetura. Normalmente, esses núcleos, a gente aproveita a região das caixas de escadas, mas na frente, eu vou pegar aqueles prédios que eu mostrei, que a gente está fazendo aqui, e mostrar quais foram os sistemas que a gente usou. Então, a melhor época da gente entrar nesse projeto é quando está no nascedor, o arquiteto está desenhando as primeiras plantas, que a gente diz, rapaz, reserva isso aqui que eu vou botar aqui um núcleo, reserva isso aqui que eu vou meter umas paredes estruturais por aqui, reserva aqui que vai ter uns portos aqui com grande rigidez, mas quando ela chega já desenhado, fica mais difícil porque a gente não consegue colocar aí, o projeto está até aprovado na prefeitura, vai perder espaço, vai perder vaga, vai perder... Então, o ideal é que a gente, não digo nem o ideal, é obrigatório que a gente entre quando o projeto ainda não foi aprovado nos órgãos competentes para poder ser possível da estrutura ser colocada, então é a hora de entrar. Agora, assim, nos edifícios acima de 100 metros, e vamos classificar, então, entre 100 e 200, que aí, os edifícios até 100 metros, eles são considerados edifícios altos, mas nem tanto, os edifícios até 100, altura mediana, digamos assim, já os entre 100, entendendo para 200, eles já tem uma altura razoável, né? Agora, acima de 200, aí são altíssimos, né? E acima disso aí, então, aí é o céu é o limite, né? Mas, assim, o que é que acontece de particularidade com os edifícios que passam do 100? Então, os sistemas estruturais são os mesmos que a gente viu antes, ópticas espaciais, núcleos rígidos, paredes estruturais ou combinação dos sistemas, mas entra aqui um novo cálculo que tem que ser feito, são os cálculos dinâmicos, né? Então, aqui a gente já tem que se preocupar com verificação de acelerações, a importância daqui já entrar túnel de vento, porque a gente vai fazer o cálculo usando o software, né? O TQS, o SAP, o que for, para calcular teoricamente, né? as ações dinâmicas nele, dá no TQS, a gente tira lá com a aceleração, tira lá com a frequência do prédio, etc., mas é necessário ser feito um estudo de túnel de vento, porque aí você tira as pressões corretas, e no estudo de túnel de vento você calcula as acelerações de forma mais, digamos assim, mais precisa, né? Também é necessário se verificar as deformações, as deformações entre lajes e a deformação total do prédio e checar as vibrações, né? Então, aqui a gente tem que ter cuidado exatamente entre a questão dinâmica, que não pode ficar só nas questões estágicas. E também análise segunda ordem, então, semelhante ao anterior e mais com essa questão do cálculo dinâmico agora sendo introduzido, porque os prédios já começam a ficar muito altos, né? É aqui o seguinte, dando um exemplo de uma estrutura em que a gente usou apenas o núcleo rígido, a gente tem esse prédio aqui que é o DC 360, aquele que eu mostrei lá do balanção, ele foi projetado dessa maneira aqui, se a gente olhar para cá, isso aqui é um pavimento tipo, esse pavimento tipo ele é composto, a laje dele é uma laje maciça, protendida, em três espessuras, tá certo? a partir dessa linha para trás, aqui ó, 360 é porque você dá uma volta completa aqui no prédio e a cidade toda, né? Aqui tem a parte íntima, quarto e etc, aqui salas, aqui é uma sala imensa, área aqui de cozinha e dependência de serviço aqui para trás, etc, mas você dá uma volta completa. E aqui essa laje ela tem 30 centímetros de espessura, 30 centímetros de espessura, protendida para o cordalho de engaixar. A partir daqui a laje passa a ter 40 centímetros de espessura, e isto daqui tem 50 centímetros de espessura. Por que essa variação toda, né? Aqui foi por questões econômicas, porque aqui atrás a gente consegue nessa parte daqui para trás, devido a dimensão dos vãos, a gente consegue passar com 30. Mas aqui, este vão daqui para cá, isso aqui são nove metros, isso aqui, isso aqui são nove. E este vão aqui, daqui para cá, são seis. Então, o que acontece? Só com 30, isso aqui não vai passar. Então, se adotou essa espessura aqui de 40, e aqui, nesta região, exatamente por conta desse vão e por conta desse balanço, a gente tem a espessura de 40 centímetros, ou de 50 centímetros. Tudo protendido com o cordalho enganchado. E aqui eu tenho um núcleo, essa parte aqui central, isso aqui tudo são paredes de concreto, paredes de concreto aqui, aqui, de forma que isso aqui é o responsável pela rigidez do edifício. Agora, obviamente, como essa laje é grossa, existe uma ligação desses pilares aqui com esse núcleo. Então, alguma coisa, isso aqui funciona. Então, esses pilares, fundamentalmente, eles são contraventados, mas eles têm alguma influência no comportamento global, mas só que quem é responsável mesmo é o núcleo. Isso aqui em concreto protendido e aqui dentro concreto armado. Então, esse aqui basicamente seria um edifício que foi projetado com os núcleos rígidos. Agora sim, esse prédio, ele vai com esse formato até mais ou menos o, deixa eu ver, o oitavo pavimento, contando, porque a partir do oitavo pavimento, ele tem um pavimento de transição. Todos esses pilares nascem lá embaixo e os pilares são levados só para as laterais, porque lá embaixo vai acontecer garagens, vão acontecer, vai acontecer o térreo, porque eles são, eles são cinco subsolos e três sobressolos. Um pavimento térreo e tem umas áreas de lazer elevadas. Então, a partir da área de lazer aqui, os pilares vêm para esse local aqui. Daí para baixo eles se tornam só nas bordas do prédio, então tem um pavimento de transição e esse pavimento de transição tem viva de três metros de altura. E nesse pavimento de transição eles usaram para colocar as casas de bomba e outras coisas técnicas, mas já que não poderia utilizar como pavimento normal. Aqui é o modelo estrutural dele, já do software, onde a gente tem um pouquinho de visão aqui da deformação desse ponto aqui, se deforma, lá se deforma. Então, aqui é um núcleo rígido daqui no meio e os pilares contraventados, esses aqui. Bom, esse projeto aqui é aquele edifício, é o ONU, da Coméia, esse é o, digamos assim, é o que está com o recorde hoje de altura, quase 170 metros, 167 metros. Como é que foi a estrutura dele? A estrutura dele é o seguinte, aqui a gente tem um núcleo, esse núcleo aqui que é composto por esse conjunto desse pilar parede, desta parede também e desse grande pilar interligado por vigas, isso aqui forma um núcleo. Primeiro aqui. Eu tenho outro núcleo aqui, então tem dois núcleos nesse prédio, aqui é essa caixa, essa caixa aqui a gente tem também, aqui eu tenho elevador, aqui é um elevador semi-panorâmico, aqui é um elevador convencional, esse aqui é elevador de serviço, um elevador muito grande, inclusive para, pode até usar marca, para dar para entrar, e outro elevador, então o prédio tem quatro elevadores, essa questão da quantidade de elevadores é uma das exigências da altura do edifício, a medida que o edifício vai subindo, é feito o cálculo de tráfego para ver a velocidade dos elevadores e quantos elevadores precisam. Então aqui a gente tem esse segundo núcleo aqui, essas paredes, essa caixa todinha aqui, e interligado também por algumas vigas de grande rigidez. Aí eu tenho esses outros pilares aqui, esse aqui é totalmente contraventado, agora eu tenho um pórtico aqui, eu tenho outro pórtico aqui nessa direção, tenho um pórtico aqui e outro aqui, e finalmente esse ligando aqui, essas vigas aqui de bordo, elas acabaram formando pórticos, então eu tenho uma associação de núcleos com pórticos para fazer o contraventamento desse edifício, certo? Então ele é exatamente uma combinação de núcleos mais pórticos. Aqui é o modelo estrutural dele, a estrada de software, a parte de laje plana, e aqui as lajes nevuradas, sim, eu não comentei aqui, as lajes. Aqui é o seguinte, como é que são as lajes dele? Essa laje aqui, essa grande laje, é uma laje maciça, concreto protendido com 30 centímetros de espessura. já daqui para trás aqui, esse aqui também, em concreto protendido, com lajes nevuradas com 30 centímetros de espessura também, então, a altura das duas lajes é a mesma, só que essa é nevurada, essa aqui é maciça. Por que os dois sistemas? Que foi questão econômica, né? Aqui eu não, como os vão não são tão grandes, se conseguiu passar com a laje nevurada. Já este vão aqui, que é imenso, e esse balanção aqui, a laje nevurada não passou. Ela não passou mais, foi na questão dinâmica. Então, a gente teve que trabalhar com a laje maciça para poder a gente ter a questão das deformações e a questão dinâmica de não haver vibração nas faixas. A pessoa, o camarada vai pagar um absurdo para ter um apartamento desse, está tomando seu uísque aqui na varanda e começar a balançar aqui, o cara não vai admitir um negócio desse, né? Então, tem que, de fato, mesmo nos edifícios de menos padrão, a gente tem que ter esse cuidado, mas principalmente num desse. Aí é que tem que ter meio, né? Isso aqui, a parte da distribuição dos cabos, como foi que nós fizemos a distribuição dos cabos nessa laje. Então, a gente pode perceber que aqui eu tenho cabos concentrados nessa direção, aqui, tem um cabo aqui, cabo concentrado aqui, e na outra direção eu tenho cabos distribuídos. aqui são cabos em cada nervura, tinha duas corduárias em cada nervura, e nessa parte aqui que é maciço, aí os cabos estão mais ou menos afastados em torno de um metro. Cabo no outro, esses cabos são, aqui já pegam mais cabos por cada grupo desses aqui. e a gente concentrou aqui, concentrou não, a gente fez grupos de corduárias de três corduárias, tá certo? Afastado mais ou menos um metro. Esses negócios que vocês estão vendo aqui, ó, essas caixinhas, digamos assim, isso aqui são rebaixos na face inferior da laje. A laje tem 30 centímetros, mas nesses locais aqui ela tem só 20. Ela tem um rebaixo de 10 centímetros. Pra que é isso aqui? Pra colocação dos cassetes de ar-condicionado. Aqui em Fortaleza, devido ao calor, todos esses edifícios de grande padrão, eles estão completamente refrigerados. Todo, todo o apartamento tem, tem, tem refrigeração. E aí o que é que acontece? É devido ao pé direito e tudo. O pé direito já é generoso, mas nesses edifícios com zonas muito grandes, salões muito grandes, se você tiver um pé direito baixo, vai dar uma sensação ruim, né? Então, o pé desse padrão, os caras querem maior espaço livre possível. Então, esses locais são pra encaixar os cassetes, né? Os cassetes do ar-condicionado. Esse aqui foi o túnel de vento desse prédio, tá certo? Então, ele foi, foi feito o túnel de vento lá no Reino Unido, no laboratório da BRE, o engenheiro responsável Gordon Breeze, né? Bem, bem sugestivo, né? Breeze, Gordon Ventinho, né? Breeze. Então, esse aqui são as, a reprodução dos edifícios que estão no entorno, a praia fica do lado de cá, esse aqui é o ônibus. E esse outro edifício é o Sky, porque é o seguinte, a costura, ela já está com esse prédio em andamento, e nós estamos projetando já esse outro. Aí, na ocasião, quando a gente foi rodar isso aqui, quem trabalhou com o nosso dinâmico de estrutura aqui foi o Sérgio Stolovas, tá certo? então, a pergunta era o seguinte, bom, nós vamos construir esse prédio, e esse prédio da esquerda, que é o ONU, ele vai estar em construção, e ele vai ser concluído, e o outro vai começar, né? Então, na verdade, esse aqui vai ser começado antes desse concluir, porque este aqui deve estar na quarta, lá, já, 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 e esse aqui, as obras dele começam no início do ano que vem. Então, na verdade, os dois vão praticamente, vai ter uma defasagem, no máximo de um ano para o outro. Agora, a pergunta, vamos ter que fazer dois ensaios? Um ensaio só com esse, e posteriormente um ensaio com os dois, daí, o, o, tanto o Gordon Briss, quanto o Sérgio Stolovas, eles ajudaram a gente a decidir aí, e que não seria necessário dois ensaios, ia ser feito só um, com as duas torres, segundo eles, essa condição é mais desfavorável, porque um perturba o outro, né? Então, resolveu se fazer com as duas torres, eu vou já já mostrar a planta do Sky, essas duas slides, eu mostro ele. Então, aqui é uma posição, esse túnel de vento lá da BR, é interessante, porque ele é aberto, ele é um dos únicos túnel de vento aberto, e essa plataforma, ela vai girar, né? Ela vai girar, e à medida que vai girando, vai coletando os dados, né? Você tem uma série de sensores aqui, que vai pegar a pressão superficial que vai dar nas torres, e isso aí é convertido numa pressão estática equivalente, para poder passar para a gente, e a gente usando o programa TQS, ele importa esses dados, e a gente entra direto já no TQS, com os resultados do túnel de vento. E o bom é o seguinte, a gente tinha rodado ele antes com o vento teórico, de norma, né? Usando lá os coeficientes de arrasto de norma, e depois com o túnel de vento, e de fato dá uma economia muito grande, né? Então, o uso do túnel de vento nesses edifícios de grande altura, eles são fundamentais. Se gastam dinheiro para isso, mas comparado com o que se economiza na estrutura, e é outra, né? Ainda tem mais que a gente afere, né? Os resultados do que foi feito teoricamente, afere as acelerações, então, não se pode dispensar o túnel de vento em estruturas altas, né? Esse prédio aqui é o Sky, aquele segundo, esse outro vizinho ao ONU. Esse aqui é um edifício, o ONU é um por andar, o Sky, eles são dois por andar, ele é um pouquinho mais baixo que o ONU, ele tem um pavimento a menos só, então, se o ONU tem 167 metros, esse aqui bote 3 metros a menos, vai dar 164 metros, então, eles são dois por andar, então, um prédio de um padrão de acabamento um pouquinho menor do que o outro, mas ele é também uma associação de núcleos com pórticos, aqui, na verdade, ele tem só um, esse aqui é considerado um núcleo, e essas três caixas de elevador são consideradas também núcleos, menores de id, mas são núcleos, né? Então, eu tenho esse núcleo usando aqui, esses três, e eu tenho alguns pórticos, ó, esse aqui é pórtico, aqui é pórtico, aqui é outro, aqui é outro pórtico, aqui é outro, então, a gente faz a associação deles. A solução estrutural para ele, da laje, é uma laje nervurada, protendida, só que ela não é unidirecional, ela tem nervura nas duas direções, e aqui a gente vai meter cabo de proteção nessas faixas aqui, ó, nesse maciço aqui, vai ter uns cabinhos por aqui, e na direção vertical, vai ter cabo de proteção, normalmente, uma nervura sim e outra não. E essa laje aqui é a pavipruz, né, que a gente faz junto aqui com o pessoal da Impacto, que é, vulgarmente, a gente botou o apelido nela aqui, lá chocolate, parece um tabletinho de chocolate do Nestlé. E aí, esse tipo aqui, a distância de um eixo de nervura para a outra é 61 centímetros. Então, a distância dentre dois eixos de nervura é 122 centímetros. Mas, sei lá, a gente tem 25 de espessura total, o que é que acontece, né, a gente pode trabalhar com uma nervura sim e outra não, que o espaçamento vai dar 122, que é menor do que duas vezes, ou menor do que seis vezes a espessura da laje, né, que está lá na norma, a gente não pode botar cabo com espessura, ou com distância maior do que seis vezes a espessura da laje. E essa laje, ela é muito econômica, porque ela, ela sendo lá é nervurada, a gente reduz muito o volume de concreto e o prédio fica mais leve, né, quer dizer, onde a gente tentou usar tudo, nervurado, mas não deu naquela região da sala, não era possível, tinha que fazer a laje maciça mesmo. Esse aqui é o solar da Praça Portugal, certo? Então, o solar da Praça Portugal, apartamento 1 por andar, ele é imenso, apartamento 9. Também a solução foi a laje chocolate. Aqui a gente, a gente usou laje chocolate, a espessura da laje, em quase todo o prédio, ela é a caixa de 15 e a capa de 10, de maneira que aí eu fico com 25. Já aqui nas varandas, a caixa é de 10 e a capa de 10. E aí eu tenho 20 centímetros de espessura, para quê? Para poder dar um rebaixo na varanda, tá certo? Entre as varandas tem 5 centímetros de rebaixo. O fundo da laje é liso, é o mesmo, exceto por esse motivo aqui, porque esse vão, a maioria dos vão aqui está na ordem de 8 metros e meio. o máximo. Mas esse aqui dá 11 metros. Então, o que a gente fez aqui? Por conta da SBU3, da laje, para ela não vibrar e não dar deformações exageradas, porque aqui tem uma grande esquadria, nós colocamos aqui o que a gente, no americano, chama de bend slab, que é um espessamento da laje. Ou aqui a gente costuma chamar de viga faixa, mas na verdade não é viga faixa, porque ou é viga ou é a faixa. A viga, ela tem as características próprias, ela é uma barra e ela tem que ter a altura, a proporção de altura para a largura dela e de maneira que ela funcione como viga. Aqui ela é uma laje, só que é uma laje com espessura maior, tá certo? tão, eu gosto mais do que o americano chama que é o bend slab, então ela seria uma laje espessada, quer dizer, mais grossa. Aqui o que a gente fez? Eu mostro já o traçado dos cabos, mas essas regiões claras aqui é onde eu vou botar os cabos concentrados na direção horizontal e na vertical vai ser cabos distribuídos também usando aquela critério de uma nervura assim, outra não, né? Por que não bota em todos? Porque diminui a mão de obra, quando você bota uma assim e outra não, para você montar os cabos juntando duas curdoalhas e botando uma assim e outra não, você tem menos mão de obra. Então, a intenção desse tipo de laje aqui é sempre a gente fazer que a gente tenha uma economia de concreto e que você tenha uma produtividade alta, né? Com respeito ao contraventamento, como é que é? Eu tenho esse grande núcleo aqui, grande núcleo, tenho esse núcleo, tem alguns pórticos, né? Onde é que estão os pórticos? Aqui um, aqui outro pórtico, e outro pórtico aqui, formado entre esse núcleo e esse pela parede aqui. Então, espero que o beler é mais baixo, são 136 metros, 126 metros, quer dizer, ele já é um pouquinho mais baixo, né? Então, a gente não tem tantos pórticos como aqueles outros que eu mostrei, né? Aqui são a distribuição dos cabos, olha como é que fica aqui, eu tenho um cabo concentrado aqui, naquela região maciça que eu mostrei, cabo concentrado, cabo concentrado, cabo concentrado. Na direção transversal, aqui eu tenho uma nervura assim, outra não, eu estou com um, outra não, outra não. Meus cabos concentrados estão distribuídos nessa direção. Esses cabos aqui sempre são duas corduárias, isso aqui, tanto o One quanto esse, a gente usou o CP 190, 190 RB. Já o edifício Epic, que eu vou mostrar mais na frente, nós estamos usando o CP 210, o do alho é um pouquinho mais resistente, porque lá a gente tem um problema dos balanços muito grandes, estamos usando esse aí. Então, o traçado dos cabos são parabólicos, nos apoios a gente sobe com eles, no meio do vão a gente desce, e essa aqui seria a planta de cabos, um desenho de cabos aqui do solar da Praça Portugal. Aqui, é uma execução da terceira, porque o solar da Praça Portugal tem cinco subsolos, e essa laje aqui, se não me engano, é do primeiro subsolo, primeiro subsolo, então tem mais três aqui para baixo. Então, aqui eles estavam montando a laje, tem os cabos passando por aqui, cabo passando aqui, aqui tem os cabos um sim, outro não. Essa laje, ela está praticamente armada, não tem armadura de capa, porque como a distância entre as nervuras é menor do que esse canto de centímetros, a norma permite você não colocar armadura de capa, não há necessidade, porque a laje funciona como uma laje maciça, e o efeito de arco aqui na capa é suficiente. Espeçore de 10 centímetros das capas, e aqui está quase no ponto de concretar esse trecho. Se você olhar aí, como parece de fato com aquelas barrinhas de chocolate, por isso que a gente apelidou de laje de chocolate, pegar aqueles tabletes e dar neste trecho é igualzinho isso aí. Bom, mais um, você vê que todos esses edifícios que eu mostrei estão sempre usando aquela associação de núcleos rígidos mais pórticos, uma solução bem eficiente. Esse aqui é o edifício EPIC, aquele que eu mostrei primeiro, que era um pouquinho mais baixo do que o ONU, e que tem umas fachadas bem dançantes. Como é que a gente consegue isso? Esse bico aqui ele varia de posição, ele vai aumentando, depois vai diminuindo aqui, então dá aquela sensação que isso aqui vai mais para frente e mais para baixo. E este balanço ele também muda, porque ele nesse pavimento ele está aqui, mas no outro pavimento ele começa a vir mais para frente, aí no outro pavimento ele vai achatando aqui, vindo mais para frente, aí esse bico aqui ele vai se deslocando para a esquerda, depois ele volta para cá de novo, depois ele volta para cá de novo, então o prédio vai subindo com esse deslocamento aqui. qual foi a solução estrutural para o contraventamento? Que a gente tem um núcleo aqui à esquerda, outro núcleo, tem alguns pórticos, aqui tem um pórtico, aqui tem outro, e aqui tem outro. Então foi uma associação de núcleos mais pórticos. Esse aqui, a solução da laje é parecida com o ônibus. O lado de cá, a espessura dessa laje aqui é 30 centímetros, 30 centímetros cada desbalanção. Só que a gente fez o seguinte, como aqui para trás eu não tinha um balanço tão grande, ela é maciça aqui, mas aqui a gente meteu nervura, né? Então como o fundo da laje é tudo igual, se usa aqui o sistema de laje da Impacto, que é o plastirit, então aqui a modulação dessa forma aqui é 61 por 61 com placas planas de forma. Quando chega aqui, você substitui as placas pelos cachotinhos. O cachotinho aqui tem 20 centímetros de espessura, então 20 mais 10 de capa formamos 30 e a laje aqui, essa toda ela tem 30 centímetros, sendo que aqui é maciça e aqui ela é nervurada. Já quando entra para essa parte, essa linha aqui divide a espessura das laje diferentes, ela aqui passa a ser de 25. Então nesse trecho aqui de 25, eu tenho também regiões maciças que é onde eu vou passar com o cabo e aqui as regiões nervuradas que eu vou passar com o cabo nessa direção. Então ela é, a diferença para o ONI é que lá era unidirecional, esse aqui é bidirecional. Por que foi usado o ONI lá e por que foi usado o BI aqui? Porque a gente fez as contas na época, estávamos fazendo, comparamos as duas plantas e aquele deu um concreto um pouquinho menor. Aí adotou-se aquele sistema. Então, na verdade, sempre a gente procura checar um sistema e o outro para ver o que dá mais econômico. esse aqui é uma figura bem deformada, a estrutura bem deformada, a gente percebe aqui que isso aqui deforma nesse vão, divida esse vão sem maior que esse. Isso aqui já está com o efeito da potenção computada. Ele levanta um pouco, então tem que ter cuidado de subir os cabos de potenção aqui que você botar ele para baixo, o que vai acontecer? Isso aqui vai descer, vai descer e isso aqui vai levantar demais. Então a gente tem que controlar para que essa contra-flecha aqui não seja muito alta. e aqui é o balanço, olha o balanço quanto ele deforma aqui. Então isso aqui tudo foi verificado, essas deformações, eles estão dentro dos valores permitidos pelas normas, com a deformação imediata e com a deformação ao longo dos anos, usando a flecha de ferida. E no caso de a estrutura protendida é favorável porque a estrutura não fissura, então como não fissura a gente vai usar a inércia plena da seção ao longo da vida toda. Diferente da concreta armada que a gente perde uma parte da seção devido a fissuração natural da laje eu tenho menos inércia, então as flechas vão dar sempre maiores. Olha o traçado de cabo, né? Então aqui a gente tem, a gente passou o cabo concentrado nessa direção, cabo concentrado aqui, cabo concentrado aqui e aqui a gente meteu o cabo distribuído. Divido esses balanço muito grandes, aí aqui a gente usou o ACP-210 RB e aqui cada grupo desse aqui de curdoário aqui são quatro curdoários de 4 de ACP-210 porque imagina que aqui para isso passar foi mais sacrificoso do que o do ONU, o balanço é menor, o balanço é bem razoável. Bom, esse aí foi uma mostra do que a gente está fazendo por aqui, quais são os sistemas estruturais que a gente tem usado e agora vamos dar uma olhada no que é que é feito nos edifícios com mais de 200 metros. Ainda não estamos fazendo esse tipo aí, aí a gente aqui no Brasil ainda é exclusividade lá de balneário, mas eu espero que em breve a gente comece a migrar já com esses edifícios quebrando a barreira dos 200 metros. Mas a gente tem estudado muito isso, tem que procurar ver como é que está sendo feito, participar de eventos internacionais, os edifícios altos, de fato é fascinante você trabalhar com esse tipo de estrutura e o que a gente vê é o seguinte, que os sistemas estruturais desses prédios muito altos, eles já mudam um pouco desses prédios um pouco mais baixo do que os de 200. A gente tem que ter núcleos rígidos, paredes estruturais, combinação desse sistema, só que aqui aparece um outro elemento que é fundamental para poder esses prédios serem estabilizados, que é o elemento chamado autolíguer. Esse sistema estrutural que aparece agora, ele é fundamental nesses edifícios já com altura superior a 200 metros. Tem que ser feito ainda os cálculos dinâmicos, aí sim é que tem que ter mais cuidado, e para os edifícios de mais altura ainda, eu digo aí, acima de 255, ou 250 metros, 300 metros, é obrigatório acima de 300 metros, é o cálculo, ou é o uso de sistemas ativos de pêndulos. Então, não dá mais para trabalhar só com os sistemas estáticos e com os autolíguer, você vai entrar agora com sistemas ativos de pêndulos. Então, a estrutura, ela vai ter que ser dimensionada e calculada, para que você vai escolher que pavimento é que você vai botar uma massa, e aí eu vou mostrar quais são os tipos de massas que podem ser colocadas, que aí no cálculo dinâmico você vai determinar qual é a massa que vai botar para poder o prédio balança para um lado e a inércia da massa puxa para o outro, de maneira que aí com isso você vai ter um sistema ativo, mas só um sistema passivo lá de estabilização, um sistema ativo. Continua a necessidade do estúdio de vento, mais razão ainda, tem que ser feita verificação de deformação e vibração e análise em cima da ordem, um ludo, é a mesma coisa do outro. Então, vamos ver aqui o conceito do autorevia. Nesse século de muita altura, vamos imaginar primeiro essa estrutura aqui. Essa aqui, eu teria um núcleo, esse núcleo aqui pode ser um cheiro ó, quer dizer, uma parede estrutural, ou pode ser um core, que são aqueles núcleos que a gente ia usar. Então, na verdade, a gente continua com aquela presença dos núcleos e das paredes ou combinação deles, e aqui você tem os pilares, digamos assim, os pilares normais, os pilares que acabam de constituir a estrutura. O que é que são os outriggers? O outrigger vão ser estruturas de grande rigidez, tem que ser grande rigidez mesmo, normalmente a altura de um pavimento, que vai interligar o núcleo a esses pilares de borda, certo? Então, você pode ter outrigger duplo, onde você tem um núcleo e outrigger de um lado e para o outro núcleo, ou você pode ter eles simples, só de um lado, aqui é o núcleo rígido, certo? E aqui os seus pilares e os outriggers, né? Esses outriggers, a quantidade deles vai ser em função da altura do prédio e do projeto estrutural, que aí vai vir a necessidade, porque você perde um pavimento na porção deles. Qual é o conceito dos outriggers? É da colinésia, né? Então, se você imaginar as canoas polinésias, elas têm esses dois, elas têm o casco principal, que é onde vão as pessoas, e tem esse braço aqui para estabilizar, não é? E também nas canoas tem tanto o braço simples, quanto tem uns que o braço duplo, de um lado e do outro, que é exatamente o conceito do outrigger. A gente pode ter o núcleo centrado, né? E o braço de estabilização, ou pode ter o só de um lado, né? O conceito é esse. Como é que isso funciona, né? Então, por exemplo, se você pegar um, aqui é uma estrutura convencional, a torre comum, só o núcleo, digamos assim, se eu fizer esse núcleo jogar esforço de vento aqui, né? Ou ação do sismo, né? A força horizontal aqui nesse negócio, o que é que ele vai acontecer? Ele vai se deformar como sendo uma peça em balanço, né? Então, seria um grande balanço, só que ele está na vertical, né? Então, a formação dele seria essa. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa mesma, essa mesmo núcleo e colocar o nosso outrigger, né? Então, eu vou botar lá no topo dele, eu vou pegar e colocar esse elemento muito rígido, elemento muito rígido, e vou ligar aos pilares de borda, né? Os pilares de borda não, os demais pilares que não fazem parte do núcleo. O que é que vai acontecer com isso, né? Uma vez que você aplica a força horizontal, esse negócio aqui, esse vai tracionar, esse vai comprimir, e essa peça, ao invés de funcionar como um balanço, ela vai funcionar como apoiada aqui e apoiada aqui, né? Então, o momento, ao invés de ser só nessa face externa aqui, o negativo, eu vou ter o negativo aqui e eu vou ter o negativo aqui, né? Então, aqui, com isso, eu já reduzo muito as deformações desse sistema estrutural aqui, se comparado com um que ele não tem usado outrigger, né? Então, esse é o conceito. Então, aqui, ó, se você pegar, por exemplo, no primeiro caso, né, em que eu tenho um edifício normal aqui sem usar outrigger, o que é que vai acontecer? O momento é todo de uma peça em balança, certo? Negativo aqui, todinho pra cá, tudo em balança. Agora, vamos botar outrigger, né? O que é que eu fiz? Eu peguei aquela mesma estrutura, né? Peguei aqui em cima, ó, e substituir aquele último pavimento por treliças bem rígidas, né? Lá em cima. Eu abandonei a última e fiz isso. Então, o que é que vai acontecer com a deformação disso aqui? Ele não deforma mais assim, tá certo? Ele agora já vai dessa forma. O que é que vai acontecer? Isso aqui vai funcionar quase como um apoio lá em cima, um aumento como é que vai ser, ó. Eu vou ter uma redução desse aumento aqui, então ele vai deslocar o diagrama todinho, né? E vai aparecer um positivo aqui, ó. Ou seja, é como se isso aqui fosse um apoio, né? A simulação é essa. Agora, vamos fazer o seguinte. Pega essa mesma estrutura e botar, ao invés de um outrigue, dois, né? Um aqui, outro aqui. Olha o que é que vai acontecer. Primeiro eu tenho um diagrama todo como se fosse um balanço, né? Depois eu já passo ele aqui com essa inversão. E aqui eu vou ter mais outra inversão. Eu vou ter esse diagrama aqui ainda mais reduzido aqui, ó. Vai acontecer isso. Aqui no local de outrigue ele faz isso, então eu vou ter esse aumento ainda menor. Então, os outrigues, eles vão se comportar exatamente dessa maneira. Então, vai ter um efeito diretamente sobre os diagramas de momento que vão acontecer no prédio. É muito inteligente esse negócio, tá certo? Então, funciona muito bem. Aqui, o Yacht House, o Yacht House, ele foi, ele tem dois outrigues. Tem aqui e tem aqui, tá certo? Quem me forneceu isso aqui foi o Cachoeira, né? O projeto lá do Oscar Ramírez, lá do Panamá, né? E o conheci o Cachoeira, dá umas aulas na um é um máster de protendido lá em Floripa, uns anos atrás aí, conheci o Cachoeira. O Cachoeira foi, mostrou lá que tava com esse projeto e tal, ele tá tropicalizando, ele tropicalizou o projeto do Ramírez, né? Então, quando eu fui ano passado em Balneário, visitei a obra lá, ele levou a gente lá, eu e o Denise, viemos tudo lá, e aí eu, sei que ele ia montar essa apresentação e o Cachoeira foi me, gentilmente me cedeu essas imagens e desse, do Yacht House. Então, aqui tem dois outrigues, ele fica no trigésimo e no quinquedo, terceiro, tá certo? Olha o diagrama aqui como é que fica, né? Certo? Então, dá um edifício desse com essas BUT danadas, com essa altura, você fica, ele, você consegue dar uma estabilizada. Agora, o projeto estrutural dele aqui, se a gente vê esse edifício de grande altura, como eu mostrei lá no começo o projeto do Buscalifo, tem parede pra caramba pro lado, que é tudo estrutural, né? Esse aqui também, né? Olha só, né? Esse aqui é um pilar de canto, uma cantondeira, aqui outro, essa parede aqui é estrutural, um pilar, parede estrutural, aqui, ó, parede estrutural, parede estrutural, parede estrutural, parede estrutural, e aqui o núcleozão, né? Então, esse aqui, ele é uma combinação de parede estrutural com núcleo, né? Aqueles outros que eu mostrei aqui, que a gente tá fazendo aqui em Fortaleza, é a combinação de parede estrutural, não, de núcleo mais pórticos, esse aqui é núcleo mais paredes, tá certo? Então, é um edifício que boa parte das áreas dele é destinada à presença de elementos estruturais de parede, né? Então, aí sim, nesse caso, é que você tem que nascer com o projeto de arquitetura junto com o de estrutura, né? Que é pra poder compatibilizar essas coisas e isso aqui sair bem pensado, né? Aqui é uma foto de um pavimento de alto hígado, né? Tá vendo aqui, ó? É um pavimento inteiro, eles deixaram as portas aqui, né? Pra passar entre um e outro, pra não ficar um cachorro perdido, e eu até perguntei se eles iam usar isso aqui pra área técnica, nem me lembro se o cachoeira me disse que vão usar ou não, mas o certo é que esses pavimentos eles não são habitáveis, né? Eles podem ser usados mais pra pavimento técnico e o que, alguma coisa desse tipo, aproveitar pra não ficar um pavimento inútil, né? Mas eles, eles são, as vingas de grande rigidez que formam os altruí, eles são, pegam o pavimento inteiro, né? Ferro pra caramba, né? Então, de fato, é bem interessante. Bom, aí agora a gente entra nos amortecedores, né? Naquele sistema ativo, né? Então, no caso dos sistemas ativos, você tem, não só os altruígas, né? Mas você tem, além disso, a questão de sistemas pra poder contabalançar, né? A medida que o prédio vai pra um lado, a massa vai pro outro, né? Então, isso aí é um cálculo muito sofisticado, envolve muita dinâmica, né? Mas, por exemplo, lá no outro telecenter, o engenheiro lá nem quis me dizer qual era o tipo de sistema e nem quais pavimentos ou qual pavimento eles estavam instalados, né? Não disse. Agora, na palestra aqui do Ibracom, eu tive a oportunidade de assistir palestras sobre edifício, tanto em um evento fora do país, quanto aqui no Ibracom no ano passado. Os projetistas lá do outro telecenter tiveram aqui e eles estavam mostrando o seguinte, que boa parte dos projetos deles, os altruígas que eles fazem são metálicos. Vocês viram naquela foto anterior do Yacht House? Armação muito pesada e tudo. Então, nos Estados Unidos, como eles industrializam muito, mesmo nos edifícios que são de concreto, eles fazem altruígas metálicas, formando astreliças metálicas, né? Então, é uma evolução, né? Um país mais evoluído, os caras têm uma estrutura mais industrializada. Bom, então, todos os sistemas de massa que existem, nem todos, a gente consegue ter acesso na internet, porque muitos são protegidos por patentes que ainda estão em vigor e a gente não consegue acesso. Então, eu consegui aí pesquisando, consegui as fotos de algum dos sistemas, mas eles são basicamente esses três aqui que eu vou mostrar. São os amortecedores de massa ativa, que esse aqui, ele é o seguinte, ele é instalado, ele tem um chassi que ele tem tipo pistãos numa direção e pistão na outra direção. Então, os movimentos deles, eles só têm dois movimentos, está certo? Ele tem a movimentação na direção na direção Y, que aqui está o sistema coordenado, Y e X, então ele se movimenta nessa direção Y e se movimenta na direção X, direção Z é fixo. Então, o que é que acontece? O prédio balançando, por exemplo, se o prédio balançar nessa direção X, essa massa vai se mover assim. Se ele se mover na direção Y, essa massa aqui vai se mover em cima dela. Se ele se mover na direção trans, as duas se mexem, uma vai para um lado e outra vai para o outro. Então, isso aqui tem que estar muito bem lubrificado a vida toda, tem que ter uma manutenção constante para poder funcionar. Então, assim, se a gente vai imaginar que você vai construir edifícios aqui no Brasil com um sistema desse, a gente tem que lembrar de manutenção, o brasileiro não é muito afeita da manutenção nas coisas, não. Então, nós temos que, à medida que for começando a subir mais os prédios, que a gente vai ter que usar sistemas de massa ativa, nós temos que ter em mente isso, manutenção constante. Isso aí é fundamental para o comportamento do prédio. Se ele não tiver, não vai dar problema. Então, esse outro tipo aqui, está certo? Que isso é um amortecedor de massas sintonizadas. Esse aqui é mais sofisticado ainda, esse aqui é difícil Taipei 101. Ele usou isso aqui. Então, lá no topo dele, ele tem essa massa e esse é um têndulo mesmo, está certo? Ela fica pendurada, tem um sistema estrutural aqui, fica pendurada e essa aqui oscila com mais facilidade. Aquela outra, vocês viram que ela oscila na direção X, Y, numa combinação delas. Essa aqui é um pedro mesmo, essa aqui é penduradona mesmo, e aí o prédio oscila, ele vai lá, vai acompanhando, e reduz as deformações lá em cima, e as acelerações devido à presença dessa massa pendurada. Esse aqui, é o chamado amortecedor de massa híbrido, esse aqui, quais são os movimentos que ele tem? Esse aqui ainda mais, o que é que ocorre? Ele balança assim, ele funciona assim, balançando nessa direção, e vai na outra direção, está certo? E tem ainda esses roletes aqui para poder ele deslocar dessa maneira. Então, esse tipo aqui, ele, aí você vai ver, o projetista vai escolher qual que é o mais conveniente para a sua estabilização da sua estrutura, de maneira que, e aí também tem a questão das patentes, tem aí os custos de cada equipamento desse, cada um vai ter suas vantagens e desvantagens, agora tem outros sistemas mais, mas que eu não consegui obter fotos, que é a coisa mais, aqueles que já são mais modernos, mais sofisticados, a gente não consegue ter acesso, sabe que existe, mas não consegue ter acesso, então não consegui botar outras fotos daqui, está certo? Agora, com respeito à construção, a construção é um outro desafio, a gente falou até aqui agora só da questão do projeto, que é a parte que nos interessa, nós somos projetistas, mas a gente, a gente tem que ter em mente que ao projetar, tem que ser uma coisa execuível, então assim, se a gente for passar aqui quais são os desafios para a construção, a execução de estrutura de grande altura é muito complicado, mas é muito complicado por causa do trabalho nas alturas, quanto mais você vai subir, você tem mais complexidade, e outra coisa interessante, por exemplo, a gente aqui, nós usamos no Brasil sempre os fechamentos das fachadas, na maioria dos prédios é com tijolo, então as construções da gente, você tem que montar os tijolos de fachada, fazer as paredes, e ter os revestimentos externos, então, por exemplo, eu só tinha uma oportunidade de ver prédios feitos com fachadas pré-fabricadas, em São Paulo, a Método fazia, tinha lá uma parceria com a empresa canadense, era uma empresa chamada Stamp, e eles faziam pré-fabricadas de fachada e fechavam os prédios com aquilo ali, nos Estados Unidos, esse edifício mais alto não tem nenhum feito com tijolo, é ou feito com pré-fabricado ou com steel frame, por exemplo, o Trade Center, ele é todo fechado com aquela estrutura metálica que eu mostrei que faz parte do conjunto de pilares da fachada, eles vêm com aquela estrutura de vidro e monta aquele negócio ali em cima, ou seja, não tem um operário pendurado lá fora, nem tem gente lá fora para fazer assentamento de cerâmica ou pintura lá por fora, nos painéis pré-fabricados eles já sobem praticamente terminados, depois desce o camarada naqueles andares que vêm completamente fechados, eles vão descendo e vão para poder fazer a vedação, as vedações e tudo, mas são sistemas que para trabalhar nas alturas são feitos mais apropriados para a segurança. Lá no World Trade Center, quando a gente subiu lá, os elevadores, não tem nenhum elevador externo, é tudo interno, você trabalha todo dentro, então você não fica com o contato assim de você com a parte externa da edificação, tem muito mais segurança, então nós temos que pensar aqui nesses prédios nossos que estão subindo, se essas técnicas de fechamento e de revestimento, elas não precisam ser adequadas a outro conceito, já que o que a gente faz não é pra edifício tão alto assim. São Paulo é que a gente vê ali na região da Berrinho, tem muito prédio aí já com fechamento em vidro e aqueles outros tipos, mas lá em Balneário são tijolos mesmo, vou fechar com tijolos. Então, a gente tem que ter uma logística específica para o transporte de materiais, porque de fato você tem que ter o tempo todo à medida que vai subindo. A estrutura ainda é mais complexa que é quem vai na frente, mas depois quando vem a parte de acabamentos e a parte de instalações e tudo, a verticalização é uma complicação. tem que se dispor da tecnologia para bombeamento de concreto a grandes alturas, que hoje as bombas já conseguem levar a grandes alturas e tem os estágios intermediários que você joga para um andar e depois vai jogar para outro lá em cima. Quem já teve a oportunidade de ir ao World of Company nos Estados Unidos, você fica encantado com o sistema de bombeamento, é uma das coisas de concreto, é uma das coisas que eu fico mais, eu já fui à feira algumas vezes, é onde eu perco mais tempo é naquela parte do bombeamento do concreto que é fascinante aquilo ali. E a utilização de concreto de alta resistência, por exemplo, no caso do O300, os concretos são todos acima de CMPA, certo? Então, e concretos de alta densada, certo? Então, isso é fundamental para o uso. Questão de segurança das equipes de trabalho, que aí você, nos prédios onde você tem que empilhar tijolos nas bordas, é mais complicado, e a logística das necessidades operais no dia a dia da obra. Então, por exemplo, você tem que fazer vários canteiros ao longo do prédio, vai ter banheiros, questão de, porque, assim, se o camarada precisa no banheiro for descer aquilo tudo para subir de novo, aí perde um dia para subir e descer. Então, são montados canteiros intermediários nesses prédios muito altos, para não haver necessidade do sujeito, a necessidade fisiológica dele, acaba tendo que ir lá embaixo, lá em cima, várias vezes por dia. E, no caso dos edifícios em grandes centros, aquele do Buxo Califo, não, porque estava tudo muito longe um dos outros, mas os prédios que são construídos com vizinhos aos lados, essa interferência de queda de materiais, de perturbação dos vizinhos, ele começa a atingir mais vizinhos devido à altura. Então, o cuidado da construção, a construção, quem constrói edifícios mais baixos, para se aventurar na construção de edifícios mais altos, precisa de um treinamento, precisa a construtora se adequar e importar a tecnologia para essas construções muito altas. E outra, o uso intensivo do BIM, então, isso aí, o BIM já começou a se usar com mais intensidade aqui no Brasil, isso é um caminho sem volta, e o uso, tanto nos projetos como na própria obra, no planejamento e tudo, o orçamento, é fundamental o uso do BIM para essas grandes obras. Como conclusão aqui, eu vou colocar alguns pontos aqui, que os edifícios de grão de altura, eles são grandes desafios para a engenharia, tanto a engenharia de projetos, engenharia da construção, engenharia das instalações, tudo isso exige muito mais engenharia para esses grandes projetos. E as técnicas cada vez mais sofisticadas de projetos, então, é necessário, de fato, se usar os softwares muito poderosos, mas isso aí tem que ser usado por quem no software não é um se apertar botões, então, quem for trabalhar, o projetista que for trabalhar usando esses mecanismos, essas ferramentas muito sofisticadas, ele tem que saber o que está fazendo, e no caso de projetistas mais novos, ele tem que estar assessorado por projetistas mais experientes, porque as coisas, de fato, o cálculo é muito mais sofisticado, muito mais sofisticado. Técnicas mais sofisticadas de execução, está certo? Então, como eu falei antes aí naquela, na questão da obra, a técnica de construção não é a mesma coisa de você fazer um prédio mais baixo, a tecnologia de concreto, o uso com muita intensidade da tecnologia do concreto, tanto de bombeamento, quanto de execução de concreto de alto desempenho, concretos fluidos, a criatividade dos arquitetos para esses grandes edifícios, ela tem que ser posta em prova, porque os edifícios são marcantes, e o uso de sistemas computacionais sofisticados, com o uso intensivo do BIM, cada vez mais. Indispensável estudo em túnel de vento, isso aí tem que ser feito por vários motivos, como a gente mostrou já, e, finalmente, a concretização do sonho de construção nas grandes alturas do homem, quer dizer, esse pensamento desde a inícia da humanidade de subir, a gente está vendo hoje prédios já com um quilômetro de altura, então vamos ver até que onde é que o céu é o limite, vamos ver como é que isso vai parar. Aqui tem uma fotozinha da de Balneário, que de fato é uma cidade que é fascinante, está puxando o cordão das mais cidades brasileiras, dessa verticalização, e com projetos muito arrojados e muito bonitos, a cidade é uma região muito bonita, e a gente aqui em Fortaleza, lá em João Pessoa, no Pé dos Altos, em São Paulo, lá no Rio, no Campo Grande, como a gente já viu, vamos em frente, vamos ver como é que isso vai se comportar nos próximos anos. Bom, é isso aí que eu queria mostrar. Aurélio? Oi? Estou aqui. Estou focado aqui no chat. Estou com a galera aqui, Marcelo. Oi? Nesse tempo todo aqui, eu fiquei só ali no chat com a turma aqui, te ouvindo, não é? Estamos aí com uma turma muito top assistindo, só tem cara bom aí, 145 pessoas por aí. Intervenção do pessoal aí. Olha, questionamento mesmo para a gente veio lá no início do Mauro, ele perguntou sobre, quando você está ainda falando histórico, de expectativa de vida útil, realmente é uma coisa recente de ser cuidada na hora de elaborar o projeto, certo, né? Mas ainda não temos ainda números que digam para a gente que estou projetando para a expectativa de vida útil de 100 anos. Porque hoje são muitas variantes que agregam ou destrói a estrutura. O tempo que ela fica exposta durante a execução, o tempo que ela pode ficar parada atrapalha tudo. e o nosso favor é que os edifícios hoje altos são praticamente vedados, né, Marcelo? Lá em Fortaleza, não. Fortaleza, esses prédios todos vão ter terraço, ventilação constante, mas a estrutura geralmente fica protegida por forro, né, gesso, então ela não fica muito exposta. Na região litorânea, concreto aparente hoje em dia não é mais usual, né, Marcelo? Rapaz, aqui, eu vou dizer um negócio, só foi feito um edifício em concreto aparente na Beira Mar, inclusive esse edifício já foi até demolido, vai ser postulido. Aquele que a gente dava o curso, né, aquele hotel lá. Não, eu acho que lá nunca teve, não, no Esplanada. Teve alguma Esplanada? Teve, teve, teve uma Esplanada. Teve, a gente deu uns cursos lá. É, aquele... Oi? Agora, só para responder o Mauro, né, Marcelo, um dos primeiros prédios protegidos que você fez aí em Fortaleza foi um curadouro. Foi. Um curadouro de 1997, mais ou menos, né, Marcelo? 97, exatamente. Na Beira... É na Beira do Mar. Ele é em cima do mar, né, Marcelo? Ele fica em cima das pedras ali no Mucuripe. É. E eu fiquei até preocupado na época, né, que a gente estava usando até prescrições de norma antiga. Você é que verificou lá com o Vasco? Verifiquei com o projeto do Marcelo, a verificação nossa. Mas eu fiquei hospedado lá esse ano, Marcelo, e não tem nada, está tudo belezinha lá. Está tudo deleitinho, é. É agora o seguinte, viu? Os acamparados melhoram mais rápido do que a estrutura, né? O prédio... Agora sim, lá nós fizemos assim, as ancorais ativas, elas são plastificadas, viu? Isso, né? Encapsuladas. Encapsuladas, né? Isso. Bom, Marcelo, foi muito boa a palestra. Agora vamos ver as coisas... Aqui tem mais comentários, né? Houve um comentário que a gente já respondeu em cima, a turma aqui toda, que é a questão do sismo. A questão do sismo... Tirando algumas regiões mundiais aí, os edifícios altos, geralmente, eles têm muita rigidez para absorver forças horizontais devido ao sismo. nos prédios pequenos. Quem fez agora um mestrado, não, doutorado lá em Portugal sobre o sismo foi o Paulo Filho. O Paulo Filho tem um trabalho legal aí sobre isso, viu? O Paulo Filho é aqui do... do Juazeiro, aqui do Ceará. Mas é para edifícios altos? Rapaz, não, não é só para edifícios altos, é sobre sismo em edificações. Ele terminou o doutorado de ano passado, eu acho que ele já está de volta aqui no Ceará. Ele mora lá no Juazeiro. Agora, lá no México mesmo. Cidade do México tem problema de sismo. Monte Rei não tem. Monte Rei não tem problema. Então, por isso que o pessoal está aflorando os prédios em Monte Rei. Um edifício que é bem emblemático para nós, dois prédios que eu gosto bastante de pensar neles é o Petronas. Por quê? O Petronas foi um marco para a engenharia estrutural de concreto armado. Isso. Até então, todos os edifícios altos eram metálicos. Isso. E houve um lapso de construção de edifício alto entre os anos 70 e o final dos anos 90, porque acho que deixou de ser viável construir edifícios altos e nos Estados Unidos a maioria das cidades é horizontal. Isso. o pessoal percebeu para que fazer edifício alto se a gente tem espaço para construir. E a maioria do mundo é assim, o maior prédio da Suécia acho que tem 30 metros. É lá na... Então, quando você faz um edifício alto é para ser icônico mesmo. É para ser representativo para ter uma pujança. Lá no Ceará e assim como em Balneário é para vender mesmo. É para... Porque eles conseguem viabilizar por conta disso. Para vocês terem ideia, tem uma casa lá em Balneário que é uma casa que está sendo vendida por 150 milhões. 150 milhões em uma casa. Não é uma casa gigante, é uma casa para construir um prédio de 60 andares por aí. Então, lá sempre a limitação da construção é pelo tamanho do terreno, pelas belteias que o edifício vai poder ter. Então, por exemplo, o Yacht House foi um esforço gigante encontrar uma área grande para construir duas torres. em geral os espaços lá para construir são pequenos. E a outorga lá também, a quantidade de vezes da área do terreno que é permitida é bem alta. Inclusive, Marcelo, quando a gente fez aquele Ceará nas alturas e foi aquela menina da prefeitura aí falar com a... Foi a Agda, Agda Muniz. Aí eu falei com ela, olha, só tem o seguinte, lá a relação da área construída é gigante. E outra coisa que tem de interessante lá em Balneário, que até comentei com ela na época, é que os edifícios da Ola são com apartamentos grandes, ou seja, com unidades grandes, pouco ocupadas, não dá uma densidade gigante de pessoas ocupando a faca da praia. Lá, para você construir um apartamento de três quartos, lá você tem que andar, tem que sair bastante da faixa eleitorânea, isso lá em Camboriú. E, fortalece, acho que vai acontecer a mesma coisa devido ao custo dos terrenos, né, Marcelo? Então, você sempre tem empreendimentos pujantes, né? E uma coisa que a gente tem que faltou, talvez, Marcelo, comentar, é que a gente não tem que falar de edifícios altos, a gente tem que falar de edifícios esbeltos e muito esbeltos. Ah, isso é, verdade. Por exemplo, o Marcelo botou na lista e o Platina, Platina é um edifício que está sendo construído aqui em São Paulo, preto do Enio, só que é um edifício corporativo com muitas caixas de elevador, ele tem muita área, então ele é um edifício mais fácil de você justificar tecnicamente, né, de você encontrar uma solução técnica. Esses que o Marcelo mostrou são muito arrojados, né? E lá em Camoril também tem prédios de 167 metros com 9,5 de largura. O Epic, eu não sei se tem 220 metros, né, Marcelo? Na época que eu analisei o projeto lá inicialmente, acho que tinha 157. O Epic é muito esbelto, viu? É muito esbelto. É muito esbelto. É porque também tem 9 metros de largura. Então, para quem perguntou de paredes, aí foi o Sandro, lá no, por exemplo, no Aurora, esse que tem 167 metros, foi adotado um conjunto de coisas. Durante o desenvolvimento projeto, o Augusto, vamos pedir para ele dar uma palestra depois, ele conseguiu alinhar as paredes para formar pórticos e decidiu se utilizar as paredes laterais também como maciças para importar uma forma da Coreia para ter uma produtividade, mas essas paredes externas também trabalham como multi-riggers, tá? Parceadas, tá? Porque ele sempre você tem abertura aos próximos pilares, então, são semi-enrijecedores, né? Mas, geralmente, nos países, o que manda mesmo é a rigidez dos pilares no sentido transversal da menor dimensão, que é o problema aí, o Marcelo mostrou esses paredes com balanço aí, é terrível isso aí, Marcelo. Vamos ver o resto do chat aqui, Marcelo. Então, teve comentários bacanas, a maioria do pessoal falando de comentários à parte e elogiando muito o seu trabalho, principalmente, eu também tenho que elogiar, porque só mostrou coisa complicada e com a forma de apresentar simplificada que não transfere para o pessoal a realidade do trabalho que dá, né, Marcelo? É. O pessoal acha, vê aí a soluçãozinha, você falando com essa voz mansa, mas não sabe o trabalho da bucha que é, né? É, dá um bocado de trabalho. O Enio está ligado aqui. Às vezes, eu acordo de noite aqui pensando, porra, aquele negócio está bom, não, 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 o Enio está confirmando aqui o seguinte, Platina tem 17 elevadores no núcleo. Ui! É. É. É um prédio que é tudo, ele é escritório, corporativo, residencial, então tem mais que ter um conjunto de elevadores para o corporativo, né? Agora, realmente, é outra coisa, né? Eu fiquei lá em Camboriú, quando fui visitar um prédio de 160 metros, demorava bastante para chegar o elevador, eram dois elevadores sociais só, né? Daí, eu fui lá para Nova Acre, Marcelo, aí me deram um apartamento no 55º andar. Eu falei, vou levar três horas para chegar lá, né? O elevador levou 30 segundos. Caramba! 30 segundos, então, a gente tem, quem faz edifício alto é outro patamar, na verdade, é essa, como diria, nossa, é outra coberta, como se diz, os elevadores têm que ser velozes e o ideal é que realmente tenham mais caixa de elevador e o Enio está falando que são cinco caixas de escada, Marcelo, nesse platinho, Agora, outro projeto do Enio, que eu até dei um espetáculo com ele, eu ajudei, o Porte é mais velto, ele tem 170 metros com 300 e poucos metros quadrados. Entra nessa linha do Marcelo aí, de prédios, relativamente esbeltos, né? É, você tem que ver a proporção da largura dele para a altura, né? Os prédios acima de oito, oito, nove, dez, algumas vezes, são prédios já bem esbelos. Ô, Dionísio, eu vou dizer com uma questão importante, que é a rota de fuga, a rota de escapa, não só nos edifícios altos, mas a gente, essa é outra coisa que a gente está bem, bem longe, né? No Discovery, há 20 anos atrás, já mostrava, por exemplo, no Petrona e outros aí, que os caras fazem estudo, já tinha um software para fazer estudo de rota de fuga. Agora, nos prédios residenciais, como o Marcelo colocou, a densidade de ocupação é baixa. É baixa, é baixa. É igual o Enio que eu estou falando aqui, um prédio que vai ter um multiuso, vai ter 3 mil pessoas lá dentro, aí tem que ter um diferencial mesmo de estudo nessa parte. É verdade. Agora, outro prédio que é bacana que eu ia citar é esse de Santiago, porque lá é o regime de 270 metros. E chegando, eu estive lá em Santiago quando ele estava, a estrutura estava pronta, eles estavam trabalhando no revestimento e o hotel da gente ficava em frente, rapaz, por sorte, aí a minha janela dava para o... Toda vida que a gente chegava lá, eu ficava lá na janela, vendo lá o prédio. E ele é... Eu dei uma palestra no Ibracom, não sei se você lembra. Como é? O prédio de justiça de lá deu uma palestra no Ibracom e foi bem bacana. Qual foi o ano? Ah, não lembro, Marcelo. Eu não lembro, eu não devo ter participado desse Ibracom, não. Mas lá tem amortecedores diagonais e tudo mais para absorver a ação de sismo na parte de lá. É, lá tem sismo brabo, viu? Lá é. Não? O Chile tem sismo mesmo para lá ver. Bom, aproveitando, hein, Bárbara, aproveitando, todo mundo adorou essa excelente palestra. Primeiro, todo mundo participar do NS, né? Ah, sim. e todo mundo aí que tiver um projeto bacana, não precisa ser um prédio de 180 andais, mas que queira mostrar seu projeto, me procura, tá? Eu ainda sou vice-presidente de tecnologia de qualidade aí, e vamos botar seu projeto na roda aqui para fazer live para a galera toda, tá? O Dionísio aí também poderia fazer uma palestra para a gente e mostrar para a gente como é que é o dia-a-dia de um projeto de estruturas com interface BIM, né? Ia ser bem legal também, hein, Dionísio? Pois é, rapaz, isso é legal, pois é, eu fico curioso aí como é que ele tá. Ele é um craque nisso aí, né? Mas o Marcelo, teve um rapaz aqui, ó, que tá falando que tá no... Cadê? Como é que é o nome dele? Eu tava passando aí, quem eu vi aí botando a mensagem foi o Pasquale, rapaz. Faz tempo que eu não vejo o Pasquale, rapaz, lá do Rio Grande do Sul. O Pasquale, nosso galã do Zibra vai vir aí o Pasquale, cara, quem tá aqui é o Godard também. Ah, tá o Antônio Estrela de Norte, tá o Godard, tá o Yuri, tá o... o Sandro, tá... É, o Sandro Polonés tava aí também, eu já vi. Era bom aqui, poxa. O Pedro Paulo foi que citou isso, ó, o Pedro Paulo perguntou aqui como que ele tem acesso a esses projetos. Não tem, mano. O Romão tá perguntando não sei o que aí, isso aí. Ô, Pedro, o Marcelo tá sendo um cara aí que ele tá expondo os projetos dele, né, mas a minha opinião, vamos ser honestos, o pessoal tem medo de expor a críticas aos seus projetos. A verdade é essa. A impressão que eu tenho nesses 20 e tantos anos que eu tô acompanhando aí, tanto a divisão de estrutura quanto os outros meios, e quando mostra, mostra rapidinho uma coisa, né, Marcelo? Não é essa exposição toda que o Marcelo colocou aí, não. Tá, o Yacht House mesmo eu não conhecia nenhuma planta de lá. É, não, o Yacht House eu consegui por causa do... 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 e o Dionísio já topou fazer também uma live aí, tá? Então... eu vim, rapaz, ele tem que mostrar aí como é que ele faz aí. É, pô, vamos lá, estamos vendo. Ô, Pedro, qualquer dia se você quiser vir visitar o escritório aqui, a gente mostra uns projetos pra você e joga pra você os pacotes de plantas gigantes aqui pra você ficar olhando, né, Marcelo? Mas o Nelson, o Nelson tá aí, cara, pô. Pô, o Nelson tá aí, cara. Tá o Rodrigo Camargo aí, pô, só tem cara bom, né? Tá? O Zacarias tá aqui assistindo também, elogiou bastante a palestra, a iniciativa. Né? Sendo que o professor Zacarias deve saber que a maioria desses edifícios altos são em solução mista, né? Inclusive foi injusto. O Petronas é estrutura mista. É que... Na verdade, não é mista, é híbrida. Não, ela passa a ser... Ela é só... É provisoriamente mista pra montagem, vamos dizer assim, os quilates. Depois ela passa a ser... Na época do Best Design, que você participou lá também, eu e o Calista, a gente fez um monte de pesquisa lá pra gente ver pra dar aquela solução, e a gente saiu vendo que a maioria desses grandes prédios, eles são híbridos. Na verdade, não é mista, né? Porque a mista é porque é uma parte de aço se tornando em concreto, elas trabalham em conjunto. Por exemplo, ela é híbrida, ela trabalha o miolo dela, é tudo em concreto, e as fachadas são metálicas, mas tudo funcionando em conjunto. Isso. Então, as diagonais, o sistema que é submetido à tração, geralmente é metálico. E aí, os pilares que estão ligados a essas diagonais, também tem perfil embutido, né? Isso. E perfil de grande importância. A maioria desses usam os altruígues metálicos. Aonde? Lá fora? Sim. A gente passou por um encontro uma vez aí, internacional aí, e o cara mostrou, inclusive levou lá uns perfisão, não sei o que tá. Eles fazem aquele negócio lá todo sob medida, chegam, encaixam lá, não tem nada de fazer concretagem. São as treliças. Agora, isso tudo misturado com o concreto, tá entendendo? Então, é uma verdadeira estrutura híbrida mesmo. O conceito é do híbrido mesmo. Bom, então tá, galera. Quem não sabe, meu e-mail é aurelia.cis.ente.br Pode mandar e-mail também lá para a Besse, né? Qualquer dúvida, se não lembrar. E durante outubro nós vamos ter o ENES e a troca de diretoria, provavelmente o nosso futuro presidente vai ser o Enio, tá? E o Enio Barbosa, né? E a minha, eu vou ser vice dele, então, o que eu espero de todo mundo que tá aqui é que todo mundo venha participar mais da Besse. A Besse somos nós, é para a gente fazer isso que tá acontecendo aqui, uma interação de todo mundo, todo mundo conversando, né? E se conhecendo mais. E isso a nível nacional, não é São Paulo nem nada, isso é tudo errado. Muita gente fala que pensa que a Besse é paulista, mas não é. Na verdade, a verdade é que a gente tem, todo mundo se infunda no trabalho, hoje mesmo eu me atrasei, eu ia para casa às quatro horas para acompanhar a live de lá. Tive duas reuniões online, cheguei atrasado aqui, né, Marcelo? É. Com o computador no cantinho aqui do escritório e tô aqui com vocês, felizmente, né? Tá? Então tá, vai estar disponível no site, espero que dessa vez da outra vez o Marcelo perdeu a gravação, né, Marcelo? Rapaz, foi minhas assistentes aqui que pisaram na bola. O Feijão, o Feijão me perguntou esses dias aí, é, dessa vez vai gravar? Né? Cadê o Feijão? Eu não vi ele aí, não. Feijão, cadê você, Feijão? Bom, tudo bem, vai ouvir o meu recado lá na gravação, não é, Marcelo? Então tá, pessoal, boa noite aí a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado, Marcelo, foi sensacional, tá? Abraço a todos, obrigado pela audiência aí, tchau. Aqui é diferente, a gente não pode abrir aquela telinha que todo mundo junta no final, né? Ah, é, né? É, é,